Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse nosso primeiro seminário Print Fiocruz Capes de 2021, uma iniciativa em educação internacional, especificamente nas relações Brasil-Alemanha, Fiocruz-Alemanha. Eu tenho o prazer de compor uma mesa para esse seminário, uma mesa para dar as boas-vindas e as primeiras discussões, e aí eu chamo a atenção dos nossos membros, que compõem essa mesa inicial, professora Cristina Aguila, nossa coordenadora-geral de educação, pro-reitora da Fiocruz, que coordena o nosso projeto Print, assim como o nosso coordenador do Centro de Relações Internacionais em Saúde, o professor Paulo Guz, e a nossa vice-presidente de educação, professora Cristiane Vieira. Então eu passo a palavra para a professora Cristina Aguila fazer as primeiras introduções desse nosso evento. Muito obrigada, Vinícius. Muito bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer muito ao próprio Vinícius e ao Marcelo Pelagio, que fizeram essa intermediação para trazer esse convidado tão interessante, professor Thomas, que vai abordar um tema muito instigante. Bem, como o Vinícius falou, esse é o primeiro evento desse ano internacional do Print. que a gente está aqui hoje se beneficiando dessas ferramentas virtuais. Muito obrigada ao querido Paulo por estar aqui conosco, representando o nosso Centro de Relações Internacionais em Saúde. Muito obrigada, Cris. E eu desejo a todos que nós possamos aproveitar muito as falas dos nossos convidados aqui, queridos, tanto da DRI, CAPES, quanto do DAAD e da Fundação. Muito obrigada a todos e eu passo a palavra a Cristiane Vieira. Ah, desculpe, eu passo a palavra ao Paulo Busch. Desculpe. O microfone está fechado, Paulo. Abre o microfone, por favor. Bem, bom dia a todos. É um prazer muito grande também representando aqui, digamos, o segmento de Relações Internacionais da Fiocruz, participando desse evento tão importante em tempos tão difíceis, já ressaltado pela Cristina. Bom dia, vice-presidente de Ensino, querida Cristiane, e todas as pessoas que estão nos assistindo. Esses tempos são muito desafiadores, todos nós sabemos. A área internacional da Fiocruz, a despeito dessa dificuldade que significa os obstáculos, as viagens internacionais, a presença física nossa, fora, e dos queridos e sempre bem-vindos visitantes aqui da Fiocruz, nós estamos nos valendo, como disse a Cristiane, desse instrumental que nos permite estar fisicamente distantes, mas socialmente próximos, e que é isso que é importante, efetivamente. A Fiocruz tem uma longa história de cooperação internacional, todos sabem. O nosso castelo tem no seu principal corredor de entrada inúmeras, inúmeras placas de bronze. que marcaram a história, desde o início do século XX, da nossa presença internacional e da presença de cooperação internacional, de visitantes internacionais, a Fundação Oswaldo Cruz. E essa característica da cooperação internacional, tão importante para o desenvolvimento científico e tão importante para o desenvolvimento de recursos humanos, está no DNA da história, no DNA da instituição Fundação Oswaldo Cruz. Por isso, durante todo o século XX, durante esses 20 primeiros anos do século XXI, com todas as dificuldades que temos nesse último ano, nós não deixamos perecer, não deixamos cair, não deixamos reduzir a cooperação internacional. Ela continua rutilante, eu diria. Nós recebemos, há poucos dias, um importante grupo de alunos estrangeiros. Tive o prazer de participar da iniciativa da vice-presidência, o Acolhe, Fiocruz. E agora estamos nesse evento tão fundamental, sobretudo na cooperação com uma nação, um país, cientistas de um país tão importante como a Alemanha, que tem sido historicamente um parceiro da Fundação. E não poucos são os rastros dessa história de cooperação com este grande país. Isso está registrado em diversos livros, está registrado, inclusive, na placa que nos mostra, mostra a presença de Oswaldo Cruz em Gresden, por exemplo, e tantas outras presenças que a Fundação, ao longo do tempo, teve, tanto em feiras internacionais, como visitas internacionais, como visitantes da mais alta estirpe científica nos visitando. Então, eu queria também referir o número importante de intercâmbios que fizemos na formação de recursos humanos, tanto nossa, fora do Brasil, quanto de inúmeros visitantes, inúmeros estudantes, inúmeros pesquisadores que vieram compartilhar o seu conhecimento e captar aquilo que nós poderíamos também oferecer. Cristiane, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos juntos, você sabe disso, Cristiane, nós estamos juntos, e vamos continuar juntos, Vinícius e todos os nossos parceiros dentro da Fiocruz, e fortalecer essa atividade tão importante que o print nos oferece. E desejo a todos um bom seminário, vou ficar aqui no meu cantinho, assistindo as apresentações e assistindo as intervenções, que eu tenho certeza farão dessa manhã uma das mais proveitosas da semana, do mês e do ano, com certeza, eu não quero perdê-la. E para não atrasar mais, agradecendo mais uma vez, desejando muito boas-vindas, que tenhamos um excelente seminário. Bom dia a todos. Muito obrigada, Paulo. Podemos passar a palavra, então, para a Cristiane, nossa vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Queria cumprimentar meus colegas aqui dessa pequena mesa de abertura, o querido Paulo Busch, Cristina Guilham, Vinícius. Queria cumprimentar também os professores que vieram participar aqui desse evento hoje. A professora Fabíola Gerbasi, do DAAD. Já viemos mantendo contato com o DAAD há um tempo, já queríamos ter feito um evento juntos desde o ano passado, então, muito importante essa presença. A professora Luísa, a professora Mônica, desculpa, que vai falar da Fundação Alexander von Hobart, para todos nós, muito importante, professora Luísa da CAPES, coordenadora de todas as relações internacionais da CAPES. Também, professora Luísa, desde o ano passado, que nós já estávamos nessa expectativa de fazermos um evento com a sua presença. Muito obrigada por estar aqui hoje. E também um agradecimento especial ao professor Thomas Nauk, que vai ser o nosso palestrante, e Marcelo, que vai coordenar essa atividade. Também vemos uma palestra sobre um tema bastante interessante hoje. Bem, meus colegas já falaram um pouco que a Fiocruz tem uma longa tradição de cooperação internacional em saúde, tanto cooperação, que é chamada por alguns de norte e sul, quanto de cooperação sul-sul. Nós trabalhamos com a perspectiva de cooperação horizontal, cooperação estruturante, tanto na área de ciência e tecnologia, como no que diz respeito ao fortalecimento dos sistemas de saúde. Temos, atualmente, mais de 40 programas de pós-graduação estrito-senso, que estão distribuídos por 11 diferentes estados. A Fiocruz tem uma presença nacional muito marcante. E estamos fazendo um esforço de fortalecer a cooperação internacional, a internacionalização das nossas atividades, nas diversas unidades da Fiocruz. O PRINT, mais especificamente, é um programa que nos animou muito desde o início. Ele envolve 16 programas de pós-graduação e muito voltado para a intensificação da cooperação em educação e em pesquisa, abrangendo nossos estudantes de pós-graduação. E nós vimos o PRINT como uma grande oportunidade de fortalecer laços que nós já tínhamos por meio de cooperações de grupos específicos, mas institucionalizar essas cooperações de uma forma mais sólida, fortalecer essa perspectiva de parcerias de mais longo prazo. Algumas nós já temos até de décadas, como o Paulo falou, desde o início do século, lá nós temos cooperações muito antigas, sólidas, com o Instituto Paster na França, que é bem conhecido, com outras. E mesmo com a Alemanha, temos uma série de iniciativas. Mas vimos também o PRINT como uma oportunidade de potencializar, institucionalizar mais essas cooperações. No caso da Alemanha, nós temos muitos pesquisadores que já cooperam com instituições alemãs, mas nós achamos que podemos ainda intensificar isso, envolver, motivar outros estudantes, conhecer todas as possibilidades de parcerias, enfim, que podemos avançar do ponto de vista da ciência, nos centros da saúde, em cooperações nessa área e nas atividades educacionais também. Por isso é muito simbólico que o primeiro seminário de 2021 tenha escolhido a cooperação com a Alemanha como tema. Faremos outros também ao longo do ano, voltados para outros países, mas escolhemos de uma forma bastante especial, porque achamos que ainda tem que se expressar mais fortemente no PRINT a intensidade e toda a potencialidade da nossa cooperação com a Alemanha. Já foi falado também que, como nossas atividades de mobilidade, o ritmo foi reduzido por conta das circunstâncias da pandemia, que ainda está grave no nosso país, inclusive, mas nós, diante disso, intensificamos as atividades virtuais. No ano passado, elas foram bastante importantes, e esse ano combinamos que elas serão ainda mais frequentes. faremos toda uma agenda para uma preparação institucional, um envolvimento de docentes e alunos, para que, quando nós retornemos às atividades também de mobilidade, que são uma parte desse conjunto de cooperações, elas possam ser bastante proveitosas e já alicerçadas em um conhecimento mútuo das nossas instituições. É isso. Muito obrigada a todos e todas, e vamos, então, que tenhamos um ótimo evento. Um abraço. Muito obrigado, Cristiane. Obrigado, Paulo Guzzi. Muito obrigado, Cristina Aguila. Então, passeamos ao evento. É claro que temos que aproveitar essa primeira etapa para os agradecimentos que muitas vezes fazemos nos finais, mas, assim, para, com todo o esforço necessário para esse momento atual, de fato, embora o ideal fosse que estivéssemos no auditório, nos congraçando, discutindo, presentes, mas há um esforço também muito grande para que todos esses eventos teletransmitidos ocorram na melhor forma possível, e eu não posso deixar de agradecer, desde Rita, Rita Duarte, na parte toda de organização de eventos, da vice-presidência, é incansável, ela mesmo já comentou a dificuldade que tivemos até no início, e que por vários outros eventos aconteceram ao mesmo tempo, que a Cruz continua muito viva, mesmo com esses momentos difíceis. Então, um agradecimento especial à Rita por toda a organização, claro, ao pessoal do Vídeo Saúde, a equipe do Paulo Lara, que mantém exatamente todo esse frenesi de atividades, mantendo a Fundação bastante ativa nesses eventos. Não posso deixar de agradecer também toda a nossa equipe, aqui do Print, da CGE, com a coordenação da Cristina Aguila e do DSS, e a nossa equipe, com o Goretti, Dani, Beatriz, o Held, que ajudaram muito na organização do evento. Além disso, há pelo menos duas menções que são fundamentais. Uma é... Acho que o Vinícius caiu. Parece que ele congelou. Aham. O Nukairi... Vinícius, você congelou. Você estava falando uma é, e aí uma é congelou. Em relação aos agradecimentos, Vinícius. Ah, desculpa, apareceu aqui a instável. Não, o que eu comentava é, acho que um grupo que eu tenho que chamar a atenção aqui, que logo que definimos que a Alemanha seria, né, esse primeiro evento, como o Cristiane chamou a atenção, foi a montagem do nosso grupo de trabalho, em que montamos um grupo de trabalho de colegas e continua, mesmo com a pandemia, continuaram bastante ativos em interações com a Alemanha, continuam bastante ativos. Então, eu nomeio especificamente as pessoas que estão com esse grupo de trabalho, que a gente está chamando de uma iniciativa Fiocruz Alemanha e Educação Internacional, que é coordenada pelo Marcelo Pelagio, que vai estar conosco aqui na mesa, além dos professores Hugo Cairi, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, professor Rafael Freitas, coordenador da Biologia Prasitária e também do Instituto Oswaldo Cruz, e a professora Magali Romero, vice-diretora da Casa de Oswaldo Cruz. Então, é uma equipe que já está trabalhando em vários desses eventos. Como a Cristiane comentou, nós teremos outros eventos em continuação a essa primeira atividade inaugural. Além disso, a segunda questão que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é mais do que importante, foi quando definimos que vamos montar uma arte, vamos montar um chamamento bastante interessante para essa primeira aula inaugural e com todo esse aspecto de estarmos preparados para um eventual retorno, que a gente espera que ocorra em breve, que é o significado do nosso símbolo, que vocês viram na entrada, que foi realizado pelo Wagner Nagib, da Fiocruz do Paraná, o designer que trabalhou conosco, e foi muito interessante que ele entendeu o espírito, aquele espírito da fluidez das mãos indo em direção à busca de interações. Esse é um símbolo e foi bastante interessante. Eu quero agradecer bastante aqui ao Wagner, a equipe da Fiocruz do Paraná, que nos ajudou nessa data. Pois bem, com todos esses agradecimentos, a CCS, da Fiocruz, Leonardo Azevedo, com todo o esforço para que esse evento de fato fosse bem divulgado e bem trabalhado. Bem, sem maiores discussões, então vamos ao ponto mais importante. O professor Cristiane já falou sobre os nossos convidados, nós dividimos essencialmente o evento em duas partes. Nessa primeira etapa, vamos trabalhar com aqueles que de fato têm construído uma história de suporte muito importante nessas relações Brasil-Alemanha em educação, em pesquisa, em ciência e tecnologia. Então nós trouxemos três palestrantes que vão discutir muito mais uma discussão, apresentar esses históricos, apresentar essas agências de suporte, que é o DAD, a Fundação Alexander von Humboldt, e, claro, a CAPES, que é a nossa instituição mais forte no momento a esses eventos. Ok? Então, eu vou deixar vocês, então, com a professora, com a doutora Fabiola Germasi, que então fará essa discussão inicial, apresentando, né, e reapresentando para todos nós o DAD. Fique à vontade, professora Fabiola. Muito obrigada, professor Vinícius. Bom dia a todos na mesa, Bom dia a todos que nos assistem, estudantes, pesquisadores da Fiocruz. Cumprimento aqui rapidamente professora Cristiane, professor Paulo, professora Cristina, professor Marcelo Pelagio, que me convidou para o evento, Mônica, professora Luísa, Herschnerke, auch guten Morgen, für meine Zeitung. Um pouquinho de alemão aqui para dar o tempero desse seminário com esse foco tão importante nas relações Brasil-Alemanha. É um prazer muito grande para mim estar colaborando diretamente com a Fiocruz, conviva a Fiocruz por todo o trabalho maravilhoso que sempre desenvolveu, especialmente nesse momento tão desafiador da pandemia. Então, aqui em nome do DAD, nosso parabéns a todos os profissionais da Fiocruz envolvidos na pesquisa hoje e sempre. Bom, eu sou Fabiola Gervasi, como já introduziram, sou diretora adjunta do DAD aqui no Brasil e também responsável pela comunicação. Eu trouxe uma apresentação pensando no que o Marcelo falou, o professor Marcelo me falou quando ele me procurou. Vamos enfatizar esse ano a relação Brasil-Alemanha, vamos estimular que mais pesquisadores da Fiocruz se interessem, fiquem estimulados a buscar as oportunidades que a Alemanha oferece e vamos falar sobre como é que está isso durante a pandemia. Então, eu venho numa... preparei minha apresentação tentando trazer também boas notícias. É um período realmente muito desafiador, mas a gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês e aproveito para fazer menção nesse desdobramento dessas conversas com o Marcelo. Eu fiquei realmente bastante feliz de saber, ficamos felizes de saber que existe esse grupo de trabalho, o Fiocruz-Alemanha, e pensando de forma a continuar colaborando com esse grupo de trabalho, eu já faço aqui novamente, ao vivo, o convite de ter a Fiocruz com a gente num evento em junho, que vai ser o Semana DAD de Janelas Abertas, no dia 7, 9 e 11 de junho, no qual a gente vai estar apresentando de forma bem detalhada todas as nossas opções de bolsa, os programas voltados para os brasileiros, que hoje eu não vou ter a oportunidade de aprofundar tanto, senão ficaria uma coisa muito extensa. Então, mais para frente isso vai ser comunicado e será uma boa oportunidade de todo mundo saber em detalhe quais são as possibilidades. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, a minha apresentação, peço só um minutinho, e peço, por favor, que me confirmem se vocês estão vendo a imagem da minha apresentação. Acho que foi. Eu estou vendo aqui que está entrando. Espera aparecer para vocês. Foi. Estamos sim, Fabiola. Estamos vendo sim. Obrigada, gente. Bom, eu vou falar bem rapidamente sobre o que é o DAD, a nossa face mais conhecida é de concessão de bolsas, mas muitas pessoas perguntam, mas o que é? Exatamente o DAD. É uma associação sem fins lucrativos que representa as instituições de ensino superior alemães. Os números vocês podem ver aí na tela, atualmente são 242 instituições e 105 representações estudantis. Para além da concessão de bolsas, existe uma área muito desenvolvida dentro do DAD no sentido de promover a internacionalização das instituições de ensino superior da Alemanha e promover a cooperação em todos os níveis acadêmicos. e muito importante para o DAD também que seja sempre em todas as áreas científicas. A gente realmente tem um trabalho bem forte na troca com os parceiros ao redor do mundo no sentido de proporcionar expertise para essas relações internacionais e nos últimos anos o DAD passou a desenvolver muitos programas voltados especificamente para isso. Vou falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente. Aqui a gente pode ver nesse mapa a abrangência da atuação do DAD no mundo. Hoje são 18 escritórios regionais espalhados pelos continentes e 40 centros de informação. São uma versão menor do escritório regional. Aqui no Brasil a sede fica no Rio de Janeiro e temos uma instituição bastante importante que é parte do DAD que é o Centro Alemão de Ciência e Inovação que fica em São Paulo que também pode ser um interessante parceiro para a Fiocruz. Podemos falar sobre isso numa ocasião específica. Aqui para a gente sentir um pouco dos números do alcance desse fomento do DAD que é hoje realmente a maior agência de fomento internacionalmente falando a gente pode falar em mais de 2 milhões e mais de 2 milhões e 600 mil pessoas já beneficiadas por algum tipo de financiamento seja uma bolsa individual seja dentro de um fomento institucional um projeto de pesquisa são números bem expressivos e uma coisa que a gente gosta de destacar hoje vou estar acompanhada de outras mulheres inclusive na Mita em 2019 o último número que a gente tem novamente as mulheres foram mais da metade das pessoas financiadas pelo DAD vou falar um pouquinho para além do DAD como é esse panorama da pesquisa e do ensino superior na Alemanha os três pilares principais são as universidades os institutos de pesquisa e o setor de pesquisa industrial ligada à indústria e às empresas e aqui a gente vê a distribuição dos tipos de instituição de ensino superior que existem são 106 universidades e universidades técnicas 246 universidades de ciências aplicadas e 53 escolas de música e arte e um aspecto interessante que é bem marcante realmente desse panorama alemão mais de 90% das vales são instituições públicas aqui um pouco para vocês terem uma breve ideia de outras além das universidades existem fortes possibilidades de cooperação de parceria com os institutos de pesquisa na Alemanha coloquei aqui alguns dos mais conhecidos a sociedade Max Planck que é enorme já tem muitas cooperações com o Brasil sociedade Fraunhofer associação Leibniz associação Heerenhofer tem aqui tem os links são uma coisa que a gente depois também possa depois compartilhar caso alguém tenha interesse nesses links estou mostrando isso tudo que é a vida digamos normal e aí vem acho que a pergunta mas como é que está isso tudo durante a pandemia eu não preciso naturalmente dizer falar sobre as dificuldades da mobilidade que todo mundo tem acompanhado quando não restrições de entrar em determinados países ou tal deslocamento acho que a gente não deixa isso a cargo do noticiário mas a gente sabe também que temos notícias boas a dar no sentido de que as coisas continuam acontecendo as mobilidades podem estar sendo interrompidas retomadas interrompidas retomadas a gente tem essa perspectiva realmente de um retorno a alguma normalidade à medida que a vacinação avança não só aqui como na Alemanha mas para além da gente pensar em quando retoma-se exatamente a mobilidade como a gente pensa na vida normal eu acho que é importante a gente falar sobre o que tem acontecido então eu achei interessante eu fiz uma seleção eu sou a pessoa como falei sou da comunicação do DAD eu resolvi fazer um apanhado de notícias boas que a gente teve ao longo do ano passado e vem tendo já esse ano para estimular para mostrar para vocês que tem possibilidade de inclusive usar o tempo atual para se preparar não só para buscar editais mas para construir cooperações construir projetos porque como vocês naturalmente sabem uma construção de uma parceria de uma cooperação demanda tempo demanda conexões construções de rede construções de contato isso tudo é uma construção gradual não é do dia para a noite então acho que a gente pode encarar esse tempo também como um tempo de preparo então vamos lá falar um pouquinho sobre isso vários programas tiveram editais lançados no ano passado esse ano vou falar sobre isso desde que entramos nessa crise mundial a Central do DAD criou novos programas novas linhas de financiamento com ênfase por exemplo na criação de expertise para cooperação virtual então como a gente pode se aprimorar para de fato estar se beneficiando dessas formas de comunicação como o professor Paulo falou tem também um lado de a gente estar no início foi falado de a gente estar perto de estabelecer conexões talvez antes a gente não estabeleceria estamos vendo esse momento também como uma oportunidade para a formação e o fortalecimento de redes internacionais de pesquisa por meio desses programas que eu vou citar e muita reflexão também muitos debates eventos online pensando os modelos híbridos de cooperação a gente sabe que da mesma forma o exemplo que a gente tem acostumado a dar esse evento que eu mencionei que a gente gostaria de ter a Fiocruz junto em junho que é o Semana DAD de janelas abertas originalmente ele era o DAD de portas abertas quando a gente abria a nossa casa para receber o público do Rio de Janeiro com a transformação de janelas vamos abrir as janelas do nosso home office para o público o DAD de janelas abertas passou a alcançar o Brasil inteiro a gente teve um público maravilhoso do norte do nordeste e a gente sabe que nunca mais eu falei com a nossa equipe a gente não vai mais fazer evento de informativo sem ter uma parte online porque a gente alcança o Brasil inteiro então o híbrido em todas as facetas do nosso trabalho vai estar muito presente eu acho que isso é um caminho sem volta acho que é uma coisa que todos nós já compreendemos de olho aqui na hora vamos algumas boas notícias dos nossos programas de bolsas individuais vocês veem um rápido panorama não vou entrar nisso porque senão vou estourar muito o meu tempo dois desses que estão aí que não tiveram editais lançados no ano passado que foi o Vintercoço mas todo e tivemos algumas questões com as excursões as estudos fora isso todos tiveram tiveram editais lançados aqui vocês veem quando a gente lançou junto com a Capes o edital de doutorado do ano passado com inscrições até setembro do ano passado tivemos ontem a excelente notícia anteontem na verdade foi publicado ontem na nossa newsletter a chamada do Probral que é o mais antigo programa que a gente tem com a Capes que fomenta projetos conjuntos no Brasil e na Alemanha pelo período inicialmente de dois anos então estamos com uma nova chamada do Probral já são mais de são quase 600 projetos já financiados nessa nessa cooperação programa do DAD de pós doutorado que esse é em nível mundial não é específico para brasileiros mas teve sua chamada também no ano passado vai ter novamente esse ano destaco esse programa porque tem uma possibilidade muito interessante para quem tem interesse em carreira de longo prazo um período maior na Alemanha auxílio para os doutorandos brasileiros que desejam fazer uma parte de sua pesquisa de doutorado na Alemanha também teve digital lançado já temos confirmação de digital esse ano também e um exemplo aqui de estímulos a formação de redes como eu como eu mencionei a construção de conexões né um tour na área de inteligência artificial que o DAD promove esse ano está acontecendo de forma virtual e assim que for possível também será complementado com uma viagem dos participantes à Alemanha aqui uma outra notícia interessante foi do ano passado o DAD lançou dois novos programas para a formação de oito centros globais de pesquisa interdisciplinar um deles em saúde e prevenção de pandemias e o outro em clima e meio ambiente que eu destaquei a frase do presidente do DAD né crises globais exigem colaboração global então a gente vê também a situação de crise impulsionando novos programas para enfim também intensificar a cooperação acadêmica internacional aqui estamos na esse programa está na reta final temos candidatos brasileiros mas não temos resultados estamos na torcida para que candidatos brasileiros eu digo projetos que tem como proponentes instituições alemãs em parceria com instituições brasileiras estamos na forte torcida para que algum centro venha para o Brasil aqui um exemplo ainda mais específico para o nosso contexto atual que é o International Virtual Academic Collaboration um programa novo para oferecer a possibilidade de um financiamento para a construção de cenários inovadores de ensino e aprendizagem num contexto virtual que os professores e pesquisadores de instituições em diferentes países possam se conectar e desenvolver suas atividades de forma colaborativa em ambientes digitais isso inclusive com formação de módulos conjuntos de aprendizagem bastante interessante e na primeira chamada houve dois projetos com o Brasil de instituições alemãs com instituições brasileiras aprovadas e já a segunda chamada já está em andamento aqui para dar uma breve noção esses últimos que eu mencionei precisam normalmente a proposta tem que ser feita pela instituição alemã em parceria com a instituição brasileira e aqui a gente vê uma distribuição de projetos de universidades ou institutos de pesquisa alemãs que são financiados pelo BAD em diferentes linhas de fomento aqui para falar um pouquinho brevemente sobre esse estímulo a formação de redes de pesquisa interdisciplinares fiz aqui um recorte de uma outra notícia que a gente publicou na nossa newsletter uma instituição de Ingolstadt a Technische Hochschule Ingolstadt está criando esse projeto chamado a Emotion International com financiamento do BAD formando um consórcio de pesquisadores pelo mundo e está buscando isso já tem um mês e pouco essa notícia buscando parceiros no Brasil então a gente vê também essa possibilidade da construção de ter financiamento para projetos específicos e de pesquisa interdisciplinar e que já estão se voltando para por exemplo daqui um exemplo destaquei esse exemplo porque eles estão prevendo a criação de uma plataforma online para facilitar a colaboração entre os países parceiros que no caso já são Brasil China e Finlândia e para ampliar a visibilidade dos trabalhos científicos de que forma essas ferramentas digitais podem já ser incorporadas na concepção do próprio projeto a ser financiado pelo BAD concluo concluo com um essa parte das boas notícias com um slide só para o nosso querido Probral imagino que a professora Luísa vá mencioná-lo também mais uma vez vamos ter até 30 projetos sendo selecionados por esse modelo de financiamento de dois anos provocados por mais dois anos em todas as áreas do conhecimento com as exigências que os proponentes sejam ligados às instituições de ensino superior com pelo menos uma na Alemanha pelo menos uma no Brasil acho que estou chegando perto do meu horário né gente agradeço se vocês puderem me sinalizar aqui no chat botei como último na verdade além do Probral mencionar essas possibilidades de estadia de pesquisa por professores cientistas brasileiros fazer em estadia de um a três meses na Alemanha que isso é uma outra forma de estimular a cooperação que continua tendo chamadas também vocês veem todas as chamadas acontecendo e a gente pode dar mais podemos dar mais detalhes desse programa de outros no evento que eu que eu mencionei professor Vinícius pode me sinalizar se o meu tempo acabou só para eu fazer aqui um fechamento pode concluir com o seu tempo na hora que você sinta a vontade sinta a vontade vou colocar aqui uma última fonte de informação então interessante para todo mundo que já está pelo que eu entendi o professor Marcelo me disse a maioria é de pessoas na pós-graduação que está nos assistindo então esse é um portal interessante de vocês conhecerem que é o Research in Germany que reúne não só oportunidades do DAD mas várias instituições de várias agências de fomento eu recomendo fortemente que vocês naveguem um pouco por esse portal com informações não apenas de bolsas mas também de vagas de pesquisa nível de doutorado pós-doutorado e também com possibilidade de se conectar com indústrias alemães no meio de eventos internacionais como tem aí no slide nosso site também é uma rica fonte de informação o site do DAD no Brasil eu destacaria dentro desse link dad.org.br barra bolsas tem ali o nosso panorama dividido por máster, especialização doutorado pesquisa cooperação vocês podem dar uma navegada e recomendo também fortemente que vocês assinem a nossa newsletter que traz grande parte da não só dos eventos eventos nossos e de parceiros mas sempre os avisos dos nossos editais abertos das chamadas mais recentes vocês podem encontrar ali além dos nossos outros canais Facebook Instagram Youtube e o nosso e-mail para informações gerais também fica à disposição e estarei aqui para tirar outras dúvidas precisando aprofundar algum assunto será um grande prazer obrigada e acho que eu passo a palavra ao professor Vinícius de volta né isso excelente doutora Fabiola Javazzi diretora de junta do DAD muito obrigado por essas discussões iniciais vamos passar imediatamente para a nossa segunda debatedora e na verdade nos apresentará especificamente a fundação Alexander von Humboldt que é a professora Mônica Feitas professora do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ e uma cientista Humboldt obrigado professora Mônica sinta-se à vontade para a sua apresentação obrigada Vinícius muito obrigada pelo convite eu vou falar um pouquinho sobre os auxílios oferecidos pela fundação para pesquisadores brasileiros para mim é sempre um prazer para podendo fazer essa apresentação da fundação eu gostaria destacar que eu não sou a funcionária da fundação Alexander von Humboldt apenas sou humboldtiana então eu estive na fundação Alexander von Humboldt na verdade não na Alexander von Humboldt mas na Alemanha em 2008 quando eu recebi o fellowship da fundação Alexander von Humboldt e fiquei de 2008 até 2010 na fundação em 2014 eu fui nomeada pela fundação Alexander von Humboldt embaixadora científica então eu fiquei fui nomeada de 2014 até 2016 e depois fui nomeada novamente até 2020 então seis anos como embaixadora científica da fundação Alexander von Humboldt e para mim foi um prazer então em 2008 quando eu apliquei para a fundação Alexander von Humboldt eu não conhecia muito a fundação eu fiquei sabendo através de um professor colega meu da universidade e daí eu consegui fazer a minha aplicação hoje em dia é impressionante eu acho que todos já conhecem a fundação Alexander von Humboldt e eu fico muito feliz porque as oportunidades oferecidas pela fundação são realmente maravilhosas e a gente tem um lema que uma vez que você recebe um fellowship você se torna um goleciano você é sempre um goleciano eu vou mostrar que uma vez que você consegue adquirir um fellowship você consegue então aplicar seu resto da vida para vários auxílios da fundação Alexander von Humboldt bom a fundação Alexander von Humboldt ela preza pela rede de contatos globais entre pesquisadores de excelência e pesquisa de excelência e o Alexander von Humboldt vários conhecem e já ouviram falar ele foi um descobridor e foi um pesquisador um cosmopolita e também se prezou sempre pesquisa de excelência e a fundação criada em 1953 ela é estabelecida em Bonn na Alemanha ela também preza por essas características que o Alexander von Humboldt já apresentava então ela preza por uma rede internacional colaborativa e a gente vai ver que ao longo da apresentação eu vou apresentar alguns auxílios oferecidos pela fundação que vão visar especificamente para esse tipo de cooperação então quais seriam os principais critérios da fundação para poder selecionar os bolsistas quem vier a ganhar a bolsa da fundação Alexander von Humboldt então o primeiro critério e o principal critério eu diria é a excelência acadêmica então aí fica a dica para os mais novinhos para se dedicarem bastante ao longo de toda a sua formação para conseguirem ter um currículo de excelência para poderem aplicar para a fundação e terem a sua aplicação bem sucedida então a fundação ela difere em relação a vários outros auxílios que visam na verdade contemplar o projeto e no caso da fundação na realidade ela visa contemplar a excelência acadêmica do próprio candidato que estaria aplicando para aquele auxílio não existem cotas então não existem cotas nem para países nem para disciplinas então pessoas de qualquer área podem aplicar para a fundação Alexander von Humboldt terão iguais chances de serem contemplados como eu mencionei não existe a questão de valorizar mais o projeto do que efetivamente a pessoa estaria aplicando então a excelência acadêmica ela vai estar acima do projeto que estará sendo aplicado o pesquisador ele tem livre escolha então ele pode escolher tanto o local onde ele irá na Alemanha com quem ele irá trabalhar qual projeto que ele irá desenvolver ao longo daquele período na Alemanha então só para deixar claro apesar da excelência acadêmica ser o principal critério para seleção ter um projeto você ter uma programação do que você vai fazer na Alemanha é importante também certo então uma característica que eu considero muito importante quando eu estive na Alemanha já observava toda uma movimentação em relação à inserção cada vez maior da mulher ganhando auxílios participando na vida científica e a fundação ela tem várias ela implementou várias características que facilitam a presença da mulher na vida acadêmica então nós temos aí oportunidades que vão dar de certa forma uma igualdade para as mulheres então que estão na academia e dentre essas por exemplo uma mulher que vier ficar grávida ou ter filho ela pode interromper por exemplo o perigo dela na Alemanha ela tem um auxílio para aquela criança então existem várias características que vocês poderão se informar melhor no próprio site da Fundação Alexander von Humbert então a ideia é justamente garantir que mulheres também possam ter oportunidades iguais na aplicação e na continuidade da sua vida da sua carreira acadêmica bom e como seriam esses auxílios então a fundação ela não dá limite para a idade daquele que estiver aplicando mas existem limites em relação ao tempo de defesa do doutorado então pessoas que estiverem aplicando e defenderam até quatro anos da data de aplicação do doutorado elas se encaixariam dentro da categoria de postdoctoral researcher que seriam um período de pós-doutorado e ela pode então concorrer tanto para o Humbert Research Fellowship quanto também para o Job Foster Research Fellowship e tem aqueles que são mais experientes então são aqueles que defenderam até 12 anos da data de aplicação para a fundação e eles se encaixariam então na categoria de pesquisadores experientes e eles também podem aplicar para o Humbert Research Fellowship e também para o Job Foster Research Fellowship e existem vários outros outras possibilidades que são muitas delas por nomeação então são prêmios e de alta excelência são de grande impacto alguns desses são dos melhores é um dos maiores prêmios alemães e a partir do momento que você recebeu um auxílio da fundação você também se torna agora elegível a receber um alemão através de uma bolsa da fundação Alexander von Humbert então existe também bolsas para acadêmicos da Alemanha então por exemplo eu recebi em 2018 um pesquisador alemão no meu laboratório que recebeu Fidolina no Research Fellowship da fundação Alexander von Humbert então todo o fellowship dele foi pago pela fundação a minha universidade ela não precisou pagar nenhuma parte do auxílio para o pesquisador obviamente nós oferecemos a infraestrutura para que ele conseguisse desenvolver o seu projeto de pesquisa e depois ele está agora na verdade esse ano na Alemanha de volta continuando ela forneceu mais um ano de auxílio para o pesquisador para que a gente continuasse a colaboração só que agora ele retornou para a Alemanha então existe também essa tentativa de manutenção da cooperação então quando eu fui para a Alemanha também aconteceu a mesma coisa eu posso depois discutir isso um pouquinho com vocês bom então o pesquisador jovem que tem até quatro anos após a defesa de doutorado ele pode aplicar para ficar de seis a vinte e quatro meses na Alemanha e o pesquisador experiente ele pode aplicar para ficar de seis a de oito meses na Alemanha e o pesquisador experiente ele é esperado já estar mais ou menos numa posição equivalente por exemplo a um professor ou a um pesquisador mais experiente então geralmente nas instituições brasileiras nas universidades às vezes é um pouco difícil você conseguir ficar muito tempo afastado da universidade então tem uma característica que é muito legal que o pesquisador ele pode ficar ele pode dividir o período da estadia dele na Alemanha em três períodos então ele pode ir para a Alemanha e ficar por seis meses voltar e novamente ficar mais seis meses então isso é muito bom porque às vezes facilita essa dinâmica dele ficar na universidade e também conseguir fazer o seu período de pesquisa na Alemanha então eu considero essa característica muito legal e tem ajudado muitos pesquisadores a CAPES e a Rumbas elas já tiveram por volta de 203 pessoas contempladas com essa aplicação quando eu apliquei não existia essa cooperação CAPES-Rumbas ela surgiu em 2013 e foi muito boa vendo os gráficos eu não trouxe aqui para vocês mas vendo os gráficos por exemplo de aplicações e de brasileiros contemplados a gente vê um grande aumento eu lembro que eu fiquei assim uau que legal e conversando com as pessoas o fato da CAPES ter também no site dela essa proposta de fellowship também foi muito interessante porque deu visibilidade para esse auxílio conjunto e mais brasileiros ficaram agora sabendo dessa oportunidade coisas que eu não sabia na época que eu apliquei por enquanto a aplicação para o auxílio está sendo feita diretamente para a fundação diretamente no site da fundação Alexander von Rumbas semelhante à época que eu fiz mas a Rumbas está conversando com a CAPES e eu acredito que em breve eu acho que a doutora Heloísa ela poderá falar um pouquinho sobre isso na nossa descrição mas eu acho que em breve nós teremos aí provavelmente alguma chamada conjunta das duas mas eu eu não tenho essa informação no momento está certo? Então essas duas possibilidades de etapa de pós-doutoramento e de um pesquisador experiente para a Alemanha elas acontecem na chamada CAPES a CAPES rumba-se duas vezes ao ano agora se vocês entrarem na página da fundação vocês terão lá a ficha de inscrição vocês poderão se inscrever diretamente pela página da fundação e o valor do auxílio seriam de 2.600 para um estudante na verdade um pós-doc e nós teríamos 3.100 para um pesquisador experiente eu quando fui para a Alemanha eu fiquei em Berlim Berlim é uma cidade bastante barata de se morar eu diria que esse valor é suficiente eu gastava metade do valor que eu ganhava da fundação e eu acho que então vocês conseguirão ter uma qualidade de vida muito boa e é claro pessoas que irão escolher cidades que são mais caras no ponto de vista de moradia e alimentação esse valor muitas vezes eu participei de um outro evento e parece que existe um complemento de uma outra associação que ajuda por exemplo pesquisadores que estão imuniz tá certo? bom quais seriam os benefícios então os benefícios oferecidos pela fundação Alexia é o valor do mensal que a fundação daria pra esse pesquisador que eu acabei de mencionar tem o Travel Amp Sun que é um valor que vai ajudar por exemplo quando você tiver que alugar um apartamento e as vezes você tem que dar o valor de calção pra que você consiga alugar então é muito importante também pro transporte pra você comprar sua passagem coisas assim tem o curso de línguas que eu indico que vocês façam eu fiz por exemplo eu decidi ir pra Alemanha muito abruptamente digamos assim meu planejamento tinha sido ao longo de toda minha carreira ir pros Estados Unidos e de última hora eu mudei pra Alemanha então eu não havia me preparado em termos de línguas pra falar alemão e daí eu falei que eu gostaria de fazer o curso de alemão então eu fiz quatro meses de alemão no Instituto Goethe de Berlim e foi muito bom porque me deu uma base pra que eu conseguisse me comunicar no dia a dia fora do meu Instituto de Pesquisa então dentro do Instituto de Pesquisa isso é uma coisa importante falar que não necessariamente você vai precisar falar alemão mas eu considero importante você ter uma imersão cultural pra que você consiga ter uma vida social bem proveitosa na Alemanha então eu acho que é importante solicitar a inscrição no curso de línguas no curso de alemão benefícios pra famílias então se você for com a sua família também tem benefícios pra que você consiga manter a sua família consigo na Alemanha existe pra instituição que vai te receber o seu posto ele também recebe um auxílio então por exemplo na minha área eu tô da área de biológicas o pesquisador ele recebia o Instituto de Pesquisa seria 800 euros por mês se a pessoa for da área de humanas são 500 euros por mês isso ajuda em qualquer tipo de rotina que ele precise ter e que tenha respeito a você por exemplo naquela instituição existe uma característica muito interessante aí tem a característica da manutenção de uma rede de contatos que eu gostava muito de participar né então existem eventos que a fundação ela ela cria pra que os humboldtianos eles consigam interagir entre si né conhecendo uns aos outros e muitas vezes isso se torna uma cooperação né de pesquisa por exemplo existe o Stud Tour que é um tour que vários humboldtianos eles viajam juntos por 18 dias né visitando várias universidades instituições de pesquisas né pra que eles consigam então ampliar sua rede de contatos tem os Network Meetings né que eu fui meu primeiro foi em Münster muito legal conheci pessoas de diferentes áreas e o Annual Meeting né em Berlim geralmente a gente vai pra casa do presidente da Alemanha é no Schloss de Levin e fica em Berlim a gente tem um período que a gente fica lá na casa tomando alguns é refrescando né que geralmente é no verão e tá muito quente e depois a gente faz né a gente tem geralmente um almoço né todo mundo em conjunto né às vezes já teve casos de durante esse Annual Meeting nós temos a presença da Angela Merkel né então no último em 2019 que eu fui pra Berlim nós tivemos a presença da chanceler alemã Angela Merkel então é muito interessante porque é justamente esse auxílio tem um impacto muito grande né em termos de excelência mundialmente falando né e depois que você retorna ao Brasil você tem aí também a possibilidade de continuar aplicando para alguns auxílios como por exemplo a Luminae o sponsorship é instrumento então você pode aplicar por exemplo pra 20 mil euros pra comprar instrumentos né pra você começar a sua pesquisa você também tem o Return Fellowship que é um auxílio que você pode aplicar pra que você tenha aí um início né na sua carreira pra mim foi muito importante foi quando eu comprei por exemplo meu computador a minha geladeira pro laboratório então você pode você recebe alguns outros auxílios ao longo da da sua vida né porque uma vez que você é rumboteano você é sempre rumboteano né e daí você também pode por exemplo convidar um pesquisador da Alemanha pra ir pro seu laboratório dar uma palestra dar uma aula né no seu instituto e isso é muito facilmente conseguido né então você basta você escrever pra fundação e você é contemplado com esses auxílios então o suporte não é somente durante o período que você tá na Alemanha mas posteriormente também pra que você consiga manter a sua rede de contato com pesquisadores da Alemanha e do mundo né como encontrar o host né como encontrar aquele pesquisador com quem você vai trabalhar então existem essa é uma pergunta que sempre me fazem né então existem vários locais então vocês podem entrar no site da Fundação Alexanis von Rumbas nós temos lá um link que vocês poderão procurar para o Rumbas de Anos e por área tá vocês podem entrar no Euraccess vocês podem pesquisar também por tem uma parte que é Finding Academy Host tá e vocês também podem entrar no portal Geriz que é justamente é um portal onde você tem informação aí de várias instituições na Alemanha e você consegue encontrar projetos você consegue encontrar informações sobre pesquisadores na Alemanha então assim você consegue encontrar um host obviamente eu no meu caso encontrei meu host pelos artigos científicos né então eu vi pesquisadores de excelência que publicavam na área que eu tava querendo trabalhar e eu entrei em contato né mandei um e-mail perguntando se ele gostaria de me receber como postdoc no laboratório dele existem alguns outros auxílios eu vou passar a gente já tá terminando rapidamente né então existe um auxílio né de International Climate Protection Fellowship né que envolve alguns países né e a a ideia desse auxílio é justamente é você reunir pessoas né que são é futuros líderes né em países né em países em desenvolvimento né que já estejam engajados nessa questão de proteção climática né então a ideia é ir pra Alemanha trabalhar em um projeto né nessa área então nós já tivemos esse ano uma aplicação da 1º de março né e sempre tem aplicações abertas então eu indico que vocês visitem esse website pra terem mais informações até agora nós tivemos nove é 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 né que foram pra Alemanha nós temos também um um fellowship que é de German Chancellor né que é muito interessante também alguns países participam né o Brasil é um deles então aí seria mais mais pra aquelas pessoas que já apresentam uma inclinação pra vida política né e pública né envolvidas em diferentes áreas e também nesse caso você teria aí que ir pra Alemanha desenvolver um projeto em relação a área eu conheci uma em 2019 quando eu fui pra reunião anual eu conheci uma pesquisadora é que havia ganho né é esse auxílio então ele é bastante importante eu indico que vocês também visitem o website então só deixando alguns contatos né então é a Fundação Alex von Rumbans vocês podem escrever pra eles é o info arroba avh .de né vocês também podem visitar o site da Fundação tem tanto em alemão quanto em inglês tá se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem também escrever também tem o YouTube da Fundação e tem Twitter também e a Fundação ela conta com três embaixadores então eu fui embaixadora científica até 2020 e agora tem três outros embaixadores o Brasil é muito grande então nós temos dois embaixadores que ficam aqui na região sudeste e temos um que fica na região norte que vocês poderão encontrar no site da Fundação então nós temos o Marcelo Araújo de Araújo que está na UFRJ UERJ nós temos a Andréia que está na USP né e nós temos o professor Leonardo que está no norte do país então vocês terão aí uma grande oportunidade de tirar dúvidas fazer perguntas para todos os embaixadores da Fundação ou para qualquer Humboldtiano basta entrar na rede de contatos né dos Humboldtianos no site da Fundação Alexander von Humboldt e posteriormente na discussão eu fico à disposição para responder qualquer pergunta que vocês venham aqui muito obrigada muito obrigado a você professora Mônica realmente a turma já está com bastante questões para você e Fabiola e passamos imediatamente então para a última debatedora e vai discutir conosco então muito mais olhando para o lado então do Brasil né que a nossa CAPS tem toda essa interação já de longa data com do histórico com a Alemanha e é sobre isso que então convidamos a professora Heloisa Ronagel né que já tem essa interação com a Alemanha mais direta pessoalmente e né com extensa experiência na área de gestão de políticas públicas educacionais né professora da Unifesp e que atualmente é a diretora de relações internacionais da CAPS Fique à vontade muito obrigado por ter vindo professora Heloisa professora Heloisa se puder por favor ligar o seu áudio nós estamos ouvindo Olá Bom coisas de eventos virtuais vamos começar de novo então Heloisa Willkommen sejam bem-vindos eu vou comentar um pouquinho da minha experiência aqui na BRI vou dar uma ênfase mais no print que é o nosso grande projeto institucional aqui na CAPS como uma política de internacionalização e comentar e comentar na verdade que esses projetos do print eles devem funcionar sempre de forma sinérgica então dentro dessa perspectiva de sinergia observar propostas de fomento de outras agências é bastante interessante primeira coisa que eu quero tratar é a ideia da gente conseguir ter uma perspectiva histórica das parcerias Brasil-Alemanha temos que conversar sobre os aspectos relacionados a nossa história da pós-graduação então em 1965 tem o parecer Sucupira que usa como modelo para o desenvolvimento da pós-graduação brasileira tanto a Alemanha como os Estados Unidos e isso marca essa influência que a Alemanha tem aqui na CAPS como um dos nossos parceiros principais um parceiro histórico vou passar para o próximo eu estou com dificuldade de enxergar aqui a nossa apresentação deixa eu ver ver se se eu consigo ver alguma coisa aqui ficou maximizado vocês continuam vendo a minha apresentação sim Luísa então tá bom a única questão que ela ela está aparecendo sem amplificar a tela né é deixa eu continuar aqui deixa eu ver se eu consigo agora agora deu certo bom então o evento de hoje é para tratar sobre o print o print é a grande política institucional de internacionalização da Fiocruz dentro da ótica de cooperação internacional então o print definiu quais seriam as prioridades os países estratégicos e a Fiocruz escolheu a Alemanha como um deles para a gente entender a pesquisa colaborativa nós compreendemos aqui na CAPS depois de anos de mobilidades de pessoas e grupos de pesquisa em projetos de cooperação internacional que a gente poderia dar um salto com uma política institucional definindo quais seriam os temas estratégicos e os países e a gente concorda com essa lógica de que ao conversar com cientistas em rede de outros países a qualidade das nossas reflexões aumenta então por isso a gente tem essa experiência da Alemanha desde a década de 70 sendo replicada nas universidades que também validaram a Alemanha como seu país estratégico o que que faz uma colaboração de sucesso problemas globais resolvidos de forma compartilhada com ganha-ganha para as demandas sociais e essas pesquisas com a Alemanha tem mostrado respostas bastante interessantes para problemas mútuos a Fundação Oswaldo Cruz trabalha com a área da saúde e o que é muito interessante para os alemães para ter novas perspectivas Há pouco tempo eu estive com o nosso presidente Benedito num evento com a Alemanha onde o edital de controle de epidemias foi bastante digamos discutido como uma perspectiva da Alemanha começar a fomentar estudos sobre o COVID de maneira compartilhada considerando que em cada local a doença evoluiu de forma diferente então isso é muito interessante só para vocês terem uma ideia a gente tem dois gráficos que mostram cientometria do Saival dentro da lógica de como a colaboração internacional ocorre na Alemanha e no Brasil nos últimos anos desde que realmente começou a haver mobilidade sistemática por meio do DAD o próprio Alexander von Humboldt e mais recentemente o DFG que é outra fundação alemã com o qual a CAPS tem relação além dos nossos editais balcão tanto o doutorado sanduíche como o pós-doutorado onde muitas vezes os brasileiros buscam a Alemanha para a sua formação só para vocês também terem uma noção de uma colaboração internacional na ciência e as publicações em coautoria de diversos países mostrando o aumento do impacto dessas desses artigos em função de sua cooperação benefícios para a sociedade é uma coisa muito importante quando a gente pensa em programas institucionais de internacionalização como o print da Fiocruz porque eles conseguem promover a ciência de forma excelente no Brasil pela vinda de pesquisadores estrangeiros pela ida de brasileiros para o exterior e digamos compartilhando tanto a aprendizagem quanto a experiência estabelecendo links entre o setor produtivo e academia criando estudantes com muito mais competência para trabalhar de forma articulada com outras culturas áreas de pesquisa com esforços sinérgicos na busca de soluções pode levar a patentes e a publicações de alto impacto criando novos produtos e processos então o benefício de investir em cooperação internacional de forma institucional eles têm um efeito institucional um efeito local um efeito regional um efeito nacional e talvez global umas das congelou vou retomar então quais são os próximos passos com relação ao print além da capacidade de gestão pelo grupo que a gente chama responsável grupo gestor do encaminhamento destes projetos ao longo dos dois primeiros anos apesar da pandemia eu trago dados bastante interessantes sobre o print na Fiocruz em 2020 apesar da pandemia nós tínhamos 2.867 bolsa ativas sendo dessas 136 na Alemanha e no ano de 2021 só nesse primeiro período nós temos 232 bolsas na Fiocruz com 52 bolsas para a Alemanha que a pandemia refreou a nossa capacidade de mobilidade é fato mas não impediu totalmente então nós tivemos janelas de indicação no ano passado que 932 novas bolsas puderam estar ativas hoje mesmo nesse cenário bastante desafiador é importante que a gente destaque que a estratégia de colaboração internacional significa também a cotutela e a participação de pesquisadores visitantes em bancas e o caso do ensino remoto e a possibilidade de defesas virtuais até criou mais mais digamos iniciativas dentro dos PPGs para fomentar esse tipo de cooperação além disso nós temos também relatos de alunos de pós-graduação dizendo que embora a pandemia tenha o seu aspecto bastante complexo o fato de um evento ser virtual possibilita que pessoas participem dele mesmo aqueles que não teriam uma condição ou pessoal por exemplo filhos e condições de custear parte da sua estadia ou da sua permanência e deslocamento para um evento internacional foi possível participar esse ano então nós na CAPES temos tido bastante devolutiva de que como a pesquisa ficou mais democrática com eventos virtuais permitindo alunos participarem durante a sua fase de formação de eventos internacionais com isso eu me despeço comentando sobre as coisas mais importantes nas políticas da CAPES com relação à Alemanha para o ano de 2021 além dos editais tradicionais que nós teremos com lançamento em breve tanto a Alexander von Humboldt com pesquisador experiente e pós-doc quanto uma ótima chamada com o doutorado no DAD que tem doutorado pleno cotutela e doutorado sanduíche nós temos também com o DAD o redesenho de uma política linguística com o uso das senhas do UO para pós-graduação então a gente pretende que a experiência da Mônica de ter uma imersão no alemão pelo menos num nível básico possa facilitar essa mobilidade de alunos de doutorado cujo parceiro é a Alemanha Ah, então além disso também gostaria de compartilhar com todos o aplicativo Capos Talentos que foi lançado no ano passado para que ex-bolsistas se cadastrem e tenham visibilidade dos seus currículos para seleções inclusive de BJT do print e pós-doc que permite pesquisadores com experiência no exterior retornarem ao Brasil colaborando com a pesquisa muito obrigada muito obrigado a você professora Luísa muito acho que melhor complementação nessa discussão olhando a interface de um lado as faces das duas agências alemãs de interação direta na educação internacional com a visão da CAPES obviamente que é a nossa principal agência educacional ligada aos fomentos de educação internacional acho que melhor impossível nós realmente temos um conjunto de perguntas eu só gostaria de fazer um pequeno complemento à fundação Alexander von Humboldt que a Mônica fez essa explanação muito profícua muito interessante é importante que a gente mantenha essa parceria é realmente um outro nível de profissionais que conseguem ser formados mas além de todos os benefícios que aparecem aí de forma visual para quem está assistindo a CAPES também ela transfere recursos para a fundação Humboldt fomentar essas ações para brasileiros que vai muito além da bolsa então nós temos parceria com a Humboldt que vai muito além do pagamento dessa bolsa inclusive tem um evento que eu acho fantástico que é o BragFost com a Humboldt que é de fronteiras da ciência e tem a ver com médicos e áreas da saúde então eu divulgo o BragFost como sendo uma uma grande parceria CAPES e Alexander von Humboldt de um evento de coisas inovadoras o ano passado ele foi virtual esse ano provavelmente será e como iniciativa nós convidamos os premiados do CAPES de teses para participar do BragFost e foi muito legal porque esse evento é bastante fechado e a nossa perspectiva é ampliar cada vez mais excelente bem então eu convido as três palestrantes as três debatedoras agora para um conjunto de perguntas que foram feitas via o nosso canal YouTube eu passo para vocês eu começo na verdade fazendo uma questão de uma de nossas colegas pesquisadoras perguntando sobre quais instituições alemães alemãs a Fiocruz já tem memorandos de entendimento assinados essa é uma discussão interessante vocês viram a participação do professor Paulo Burs conosco que tem uma data da parte toda diplomática onde todos esses memorandos são assinados no âmbito do Centro de Relações Internacionais de Saúde e de fato nós estamos trazendo o print para uma relação muito mais estreita e já está acontecendo nós já temos a relação de todas as movimentações de todos os servidores Cristiane e Paulo mostraram e você sabe muito bem a complexidade da Fiocruz com as suas escolas os seus institutos de pesquisa espalhados por todo o Brasil os hospitais as fábricas de medicamentos imunobiológicos quer dizer toda essa complexidade da Fiocruz se traduz numa movimentação muito grande de servidores nas mais diversas áreas técnicas de inovação tecnológica nas áreas de ensino e de fato o site o nosso website do print que agora já está também com a versão inglesa vai trazer esse conjunto de interações na verdade tem hoje três pelo menos ativas com a Bernat Norte com a Monique Ludwig Maximilians e uma com a Universidade de Bielefeld são as três ativas nesse momento mas já há mais dezenas de projetos conjuntos definidos com instituições alemães nas parcerias individuais dos professores e pesquisadores que podem e tentem a vir essa é uma área de fomento que a gente faz que a educação internacional então traz para junto nessa interação com o Centro de Relações Internacionais de Saúde para que várias dessas parcerias de fato se transformem em acordos institucionais eu vou fazer na verdade acho que dá para fazer um conjunto de perguntas algumas são parecidas e algumas foram até debatidas aqui eu coloco por exemplo uma pergunta que foi direta para a Fabiola que pergunta se a abertura de edital individual para pós-doutorado se existe alguma previsão de datas que a Fabiola fez um comentário se ela quiser retomar esse ponto assim Flávia faz uma pergunta que eu vi que a professora Heloísa comentou até sobre a parte mais da democratização que é uma pergunta específica para pessoas que buscam reinserção na academia que tiveram que se afastar por exemplo por questões ligadas à maternidade como isso se passa no âmbito dessas iniciativas das agências Renata faz uma pergunta direta para a Mônica sobre a aplicação direta à fundação que ela sente que o sonho parece ser impossível mas eu acho que a Mônica mostrou muito bem que não é bem assim vou deixar a Mônica discutir como é que ela vê esse lado da fundação Alexander Van Rommel no sentido da consolidação da experiência profissional um outro aspecto o Denis faz uma pergunta bem interessante também ele disse que como geógrafo não tão brilhante como Van Rommel ele queria entender um pouco mais sobre os programas interdisciplinares na área de saúde se há esse aspecto da interdisciplinariedade uma outra questão que vai nesse sentido é como buscar especificamente as parcerias temáticas se há a possibilidade de busca de parcerias temáticas acho que isso vale tanto para a Fabiola como para a professora Mônica eu acho que com esse conjunto de perguntas a gente pode fazer essa rodada de debates para passarmos para a próxima etapa fiquem à vontade quem quiser começar a Fabiola a Mônica a própria professora Heloísa bom certo acho que eu começo então anotei aqui algumas perguntas Mônica Heloísa querendo complementar me interromper por favor fiquem fiquem à vontade vou aqui pela ordem do que o professor Vinícius foi falando primeira pergunta relativa ao pós-doutorado bom a gente costuma dizer que a gente se cumpre o DAD a Alexandra von Humboldt e a DFG que a professora Heloísa citou que é a Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa nós nos complementamos porque não faria sentido são instituições que recebem o DAD especificamente financiada por verba do governo alemão e dentro dessa frente de fomento à pesquisa os portfólios digamos assim se complementam o DAD muito fortemente tem sua oferta voltada para brasileiras em máster e doutorado e fomento a pesquisa institucional cooperação e pouca oferta em pós-doutorado então vou deixar até a Mônica falar um pouco mais a gente tem o programa Prime que eu comentei mas que é um programa oferecido para o mundo todo na aula específica para o Brasil e que tem um foco numa perspectiva de carreira de longo prazo na Alemanha são 18 meses o Prime teve inscrição no ano passado com fechamento em 31 de agosto ainda não está confirmada a data de esse ano mas eu creio que se repita a data de 31 de agosto para esse programa de pós-doutorado existe também uma possibilidade para professores vinculados à universidade e que tenham o doutorado que são as estadias de pesquisa de um a três meses que a pessoa ou pesquisadora ou a pesquisadora apresenta um projeto em alinhamento naturalmente com uma instituição anfitriana alemã já com esse aceite um projeto de pesquisa bem estruturado para fazer um período presencial de um a três meses então isso também interessa as pessoas ou as pesquisadoras que já estão nessa fase conforme a minha sua carreira é nessa fase da carreira acadêmica e isso inclusive se relaciona com a pergunta seguinte da questão da reinserção na vida acadêmica o que primeiro me veio a mente ouvindo essa pergunta foi justamente essa possibilidade da estadia de pesquisa que não tem nenhum requisito relativo a tempo da última titulação do proponente muitos programas tem esse critério por exemplo um critério comum é que a última titulação não tenha ocorrido há mais de seis anos no caso das estadias de pesquisa o requisito é que seja doutor ou doutora e que esteja vinculado a uma instituição de ensino superior então acho que seria uma oportunidade interessante para uma professora ou uma professora que esteja retornando na licença de maternidade por exemplo e realmente isso é uma questão central que a gente deve debater sempre como proporcionar às pesquisadoras uma igualdade uma equidade de oportunidades e um equilíbrio com a vida a opção por ser mãe e outras opções profissionais ou pessoais ao longo da carreira e isso até nos alegrou a gente recentemente acabou de entrar no Instagram uma das primeiras notícias que a gente compartilhou foi a notícia de que o CNPq fez uma mudança na plataforma lá te permitindo a inserção do período de licença maternidade mas vocês tenham acompanhado achamos uma uma decisão muito importante nesse sentido das políticas de inserção das pesquisadoras de forma mais equilibrada sobre programas interdisciplinares eu destacaria um programa que é bastante abrangente na verdade não está relacionado diretamente a área de saúde mas a gente chama o chamado programa EPOS que é uma curadoria do DAD uma seleção de 39 cursos de máster e doutorado com ênfase em desenvolvimento sustentável para as mais variadas áreas do conhecimento e dentro dele tem algumas opções na área de saúde saúde pública poderia até abrir aqui rapidamente para enquanto posso passar a palavra para a Mônica enquanto eu procuro aqui rapidamente no nosso site os nomes específicos desses cursos se for de interesse mas eu sei é um dos meus showdowns porque eu acho muito interessante essa abordagem transdisciplinar você em todas em várias áreas do conhecimento você colocar esse foco no desenvolvimento sustentável e é um programa do DAD para alguns países não é para países do mundo inteiro são países chamados países em desenvolvimento quanto essa expressão possa ser polêmica em alguns não necessariamente é uma coisa apropriada de a gente usar o que é o desenvolvimento mas é um programa bastante interessante que eu recomendo que vocês consultem o nosso site é www.dad.org.br barra epos vou procurar que rapidamente posso até passar depois para os colegas da Filtro que queiram divulgar mais esse curso em saúde pública enquanto isso passo a palavra a Mônica Obrigada Fabiola então em relação a outras oportunidades eu falei só de frisando o Research Fellowship e também o Experiente e o Pós-Dóctoral mas e esses são não tem limite de idade mas tem limite de tempo pós-defeira de doutorado mas é claro se você é uma pessoa que é um expoente por exemplo que destaca na sua área você também pode ser nomeado para outros prêmios então você pode também ter um período na Alemanha por exemplo ganhando um prêmio Max Planck Home Budget Research então você precisaria ter a nomeação através de pesquisadores da Alemanha para a fundação e daí você poderia receber esse esse prêmio tem também um prêmio então esse seria até 15 anos né após a defesa de doutorado seria um outro prêmio até 18 anos que seria o FIT Friedrich Wilhelm Best Research Award e até 18 anos né todos esses são através de nomeação nós já tivemos alguns brasileiros ganhando um prêmio por exemplo George Foster Research Award que é de alto prestígio na fundação e temos também o Alexander von Humboldt né nós temos o Professorship né que também é para aquele pesquisador que é de excelência né que queira ficar um período na Alemanha desenvolvendo o seu o seu período né você vai ter uma equipe vai montar um grupo de pesquisa em uma universidade e também tem o Sophia Covelli Sky Award que é um auxílio que oferece 1,65 milhões de euros né para um jovem pesquisador com até 6 anos pós defesa de doutorado que pode então aplicar nós tivemos recentemente uma brasileira que recebeu nós temos até agora dois brasileiros que receberam esse auxílio né e daí tem aquela pergunta mas o que que seria né é um pesquisador de excelência então é claro que é ponderado pela área né então você é comparado com seus pares então a avaliação ela leva isso em consideração então é eu sempre comento isso né como que você pode ver se você está acima da média basta você olhar para os seus pares e ver como que está a contribuição científica né então tudo que você puder durante a sua aplicação adicionar e o destaque né que seja algo acima da média eu sugiro que você adicione na sua aplicação né então é ter a excelência acadêmica é justamente você dar aquela contribuição na sua área né de excelência então você tem que estar acima da média né das pessoas da sua da sua área então isso seria é o considerado né e para aqueles que tiverem dúvida né que o currículo ele não está é se ele está correspondendo ou não vocês podem enviar o currículo para o info arroba avh avh.de e vocês poderão consultar né a fundação Alexander von Humboldt diretamente então ela tem vários setores e ela dá esse feedback para aquele candidato né então vocês podem ficar à vontade para fazer essa consulta né e com relação à pergunta da interdisciplinaridade isso é bastante legal porque hoje em dia né você tem muito essa questão de trabalhar em vários projetos que são multidisciplinares né e a fundação eu por exemplo uma das características é que ela permite também que uma pessoa que já tenha recebido por exemplo um humboldtiano ele realiza uma reunião que reúna outros humboldtianos e daí você também tem que reunir pesquisadores que ainda estão em formação ou seja alunos de doutorado e pesquisadores professores ou realmente pesquisadores que ainda não são humboldtianos né então você nessas reuniões você tem que ter um terço de participantes que são humboldtianos um terço que são pesquisadores professores né e um terço de alunos né de juniors né de jovens pesquisadores e a ideia disso é muito legal porque você consegue reunir então você pode fazer um evento temático ou você pode fazer um evento multidisciplinar eu por exemplo já organizei um no Brasil eu convidei pesquisadores da Alemanha do Chile convidei de várias regiões do Brasil e isso tudo é custeado pela própria Fundação Alex von Humboldt eu também consegui auxílio da Capes para executar esse evento e foi muito legal porque desse evento surgiram inúmeras cooperações né então foi um evento de grande sucesso eu considero nós tivemos pesquisadores eu permiti inclusive que pesquisadores trouxessem de outros países estudantes de doutorado e fossem de excelência né aqueles estudantes dedicados para participar e foi assim maravilhoso então depois desse evento vários pesquisadores continuaram colaborando várias aplicações para outros auxílios foram bem sucedidas então eu vejo essas redes de contatos bem importantes e geralmente por exemplo nesse evento nós tínhamos pessoas de diferentes áreas então tínhamos desde médicos até pessoas da área de educação então nós tivemos palestras sobre como que poderíamos desenvolver estratégias para educação na área de ciências biológicas né então você tinha aí pesquisadores de diferentes áreas nós tínhamos também uma parte de ética na ciência então nós contamos inclusive o DFG dando uma palestra a diretora do DFG dando uma palestra na época era a Catherine e foi super legal então essa questão de interdisciplinaridade ela é muito importante e você pode inclusive quando você aplica para a fundação você pode escolher mais de uma instituição né daí você só tem um limite de tempo que você vai demandar em cada uma dessas instituições tá eu não sei se eu respondi a todas as instituições mas se ficou faltando algumas Vinícius você pode me falar tá excelente professora Luísa alguma consideração final acho que sim né novamente para essas questões de áreas não correlatas eu recomendo que entre no site da Alexander von Humboldt e veja a página do Brackfost porque talvez entrar em contato com o coordenador do evento no Brasil que é o professor Ig possa dar algum tipo de direcionamento nessa ideia segundo acho que é bastante interessante as fundações alemãs elas não gostam que os editais da CAPS sejam temáticos são sempre para todas as áreas do conhecimento e a gente coaduna essa proposta e com relação as pessoas que a Fabíola comentou da licença maternidade agora vai poder estar no LATS quem entrar no meu LATS vai ver que eu comecei o meu doutorado em 94 terminei em 2000 fui inclusive para a Alemanha porque tive dois filhos mas nunca tive licença maternidade então é uma conquista para as mulheres poder mostrar as coisas em compasso com a sua vida pessoal e as conquistas que a gente tem valem muito muito a última coisa que eu acho que talvez diminua um pouco a ansiedade aqui na CAPS estamos discutindo uma política de aproveitamento de doutores aqui no país porque hoje a gente sabe não tem muita oportunidade de inserção no ensino superior com concursos então já estamos com esse tipo de questionamento como ajudar pessoas altamente qualificadas que deram algum tipo de interrupção na sua carreira e que querem retomar então está dentro das políticas para o ano de 21 e eu espero que a gente consiga ter boas notícias não é da minha diretoria mas no que eu puder ajudar é claro que eu farei posso só fazer mais uma observação claro por favor em relação a questão da maternidade para a aplicação isso é levado em consideração então a mulher ela pode mencionar quantos filhos ela teve e isso é contabilizado para aquele tempo pós defesa de doutorado isso é levado em consideração então ela ganha um tempo extra para a aplicação e o Brasil Foster eu indico é super boa a reunião ela reúne pesquisadores de excelência maravilhosa a reunião vocês também encontram na página da Capes essas informações muito obrigado professora Sfadeula Mônica e Luísa eu acho que foi excelente essa primeira etapa desse nosso seminário realmente assim pelo menos do meu ponto de vista atingiu todas as expectativas eu tenho que chamar atenção que um dos grandes motores também desse evento que a gente tentou montar é manter o estado de ânimo dos nossos estudantes e eu não tenho dúvida que vocês atingiram muito esse objetivo também particular desse evento inaugural peço que todos fiquem atentos tanto os nossos colegas professores docentes do curso como os alunos porque de fato teremos já outras atividades já estamos em discussão de utilizar o DAD de janelas abertas para que a gente tenha algo como um Germany Day at Phil Cruz no mesmo sentido de participar bem junto e bem ativamente que os alunos então tenham esse contato cada vez mais intenso com as agências alemãs agradeço imensamente a participação de vocês é claro convido para continuar conosco e eu vou passar agora de imediato a palavra para o meu colega Marcelo Pelagio e fará as honras então de termos o nosso nosso lecturer final nesse evento de hoje obrigado a todos Marcelo por favor bom dia obrigado Vinícius queria só rapidamente antes de introduzir o nosso convidado agradecer a oportunidade de estar aqui por cumprimentar todos os presentes a audiência agradecer a vice-presidência o convite para compor esse GT mencionado GT de Ficruz Alemanha e Educação Internacional aqui notadamente agradecendo o Vinícius e a doutora Cristiane nossa vice-presidente eu assim queria eu compartilho o sentimento do Vinícius acho que foi excelente a mesa que a gente acabou de assistir foi exatamente dentro do nosso do nosso objetivo agradeço as três convidadas que aceitaram rápido e plenamente o convite que a gente que a gente fez cumprimentando as agências pelo trabalho que vem fazendo eu queria só deixar uma 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 dois pontos que eu queria falar muito rapidamente que eu não quero tomar o tempo mas uma questão assim esse essa questão do sentimento do trabalho na Alemanha a doutora Mônica falou um pouco sobre isso da questão do pertencimento da questão de viver a cultura alemã então assim essas parcerias elas não são só as parcerias para o trabalho científico específico mas elas envolvem uma questão cultural de formação eu tive a oportunidade de fazer com o meu pós-doutorado há 20 anos exatamente 20 anos atrás com uma bolsa de pós-doc do DAD e da CAPES um programa em conjunto que hoje não existe mais mas que o meu autodentro está renascendo então assim essa questão da formação da Alemanha nesse conjunto de seminários além da informação científica específica que a gente vai trazer nos conteúdos a ideia é a gente poder falar um pouco da cultura alemã falou-se um pouco aqui do idioma que é um braço dessa situação eu acho que é importante e o segundo elemento é que a gente não tocou aqui mas eu queria expressar um agradecimento se eu posso fazer em nome da comunidade científica eu não sei mas eu acho que sim as agências porque além de toda a questão das oportunidades tem um lado que de maneira geral as pessoas que utilizam ou que são contemplados acabam não vendo eu já faço parte de um grupo de pesquisadores que coopera com o DAD nos programas de seleção há 15 anos talvez e eu vejo o trabalho que tem por trás da cortina então não é só o edital mas tem todo o acompanhamento então nos programas de seleção que dá o DAD da CAPS a própria Fonrum quando o aluno está no exterior das comissões das agências que acompanham os alunos os pareceristas que trabalham com a gente então assim também queria parabenizar as agências por esse trabalho que envolve também o acompanhamento ao longo da execução da formação profissional e de fato não tem a menor dúvida que a gente tem aí para usar a expressão que foi usada já uma operação ganha-ganha em vários sentidos isto dito eu queria então pedir licença a vocês para apresentar o nosso palestrante eu vou pedir licença para passar para o inglês e vou fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje nosso colaborador é um grande amigo o professor Thomas Schnauck o professor Thomas Schnauck que é professor de História de Medicina Histórica de Diretor de Museologia do Hospital Charité e é sua dissertação sobre a história da medicina da história da tecnologia e modelagem professora assistente da Universidade de Lagen Nuremberg história da medicina das áreas de língua de língua alemã nos anos 2000 começou mais a entrar nessa área de anatomia que é parte da sua apresentação da história da medicina e da ciência no museu foi responsável por várias exposições e também na questão de da cooperação entre arte e medicina também coopera com o nosso museu na Fiocruz no contexto dessa parceria esteve aqui em 2014 em 2014 eu tive a oportunidade também de visitar o hospital Charité com essa deu uma brilhante apresentação sobre a história da ciência e é um grande prazer receber o professor Schnalker que vai apresentar sobre a direção de visualizações do visualizador em história médica a partir de ilustrações anatômicas até maquetes modelagens e espécimes muito obrigado professor Schnalker é sempre um prazer ter você aqui muito obrigado Marcelo por esse por essas gentis palavras de apresentação e agora você elevou as expectativas e eu espero então poder corresponder a elas senhoras e senhores desprezados colegas e alunos e alunas é uma honra e um prazer para mim participar desse primeiro seminário da fortificação das relações entre a Fiocruz e instituições científicas da Alemanha como Marcelo Pelágio já mencionou ele e eu cultivamos uma relação e uma cooperação uma amizade mais próxima entre as nossas instituições já há muitos anos ele e seus colegas tem visitado o nosso museu de história médica em Berlim eu também tive o prazer de visitar a Fiocruz e ver um maravilhoso projeto de museu que foi implementado e floresceu hoje eu adoraria estar aí para apresentar pessoalmente o assunto que vamos discutir porém como todos sabemos o coronavírus tornou isso impossível infelizmente assim vamos nos ater às maravilhosas possibilidades digitais que temos e vamos tentar então dar início aos meus slides eu peço desculpas agora eu vou só pedir um minuto para iniciar o compartilhamento da minha apresentação podem me dizer se vocês conseguem ver os slides por favor sim conseguimos professor excelente muito obrigado senhoras e senhores durante aproximadamente os próximos 40 ou 45 minutos eu vou levá-los em um histórico médico de mais ou menos 500 anos é claro que eu tenho pouco tempo para discutir todo esse período de 500 anos mas vamos tentar essa jornada ao passado deve se concentrar em algumas estratégias visuais sobre as quais a medicina ocidental se desenvolveu para explorar e documentar o corpo humano minhas perguntas serão como é que nossas visões e também as visões históricas se focaram e como elas se direcionaram o que deve ser abordado o que deve ser trazido para dentro da foto por assim dizer e deixado de fora e que mídia era utilizada naquela época e para que fins e basicamente por trás e na base de tudo que técnicas visuais e estratégias podem ser descobertas quando estudamos alguns dos objetos visuais que nós temos na nossa história médica fazer essas perguntas abre um campo que pode ser chamado história da visualização médica como todos sabem esse é um campo uma área muito mais amplo para o dia de hoje eu posso apenas tentar oferecer a vocês um pequeno vislumbre um uma pequena ideia para que mais tarde vocês investiguem em outros locais e de outras fontes antes de iniciar Marcelo me pediu e me incentivou a falar pelo menos algumas palavras sobre o nosso museu a situação do Charité no Complexo Médico em Berlim o museu que vocês veem aqui nesse prédio histórico tem aproximadamente 120 anos de idade ele não foi fundado como um museu de história médica mas sim como um museu patológico por um patologista iminente que naquela época no ano de 1900 esse museu estava baseado na área do nas premissas do Charité como museu científico para exibir doenças aproximadamente também 23 mil espécimes esse museu ainda existe lá hoje em dia como um prédio como eu falei no terreno do Charité eu vou mostrar a vocês aqui o mapa do campus onde vocês podem ver o Charité aqui o campus histórico do Charité fica muito próximo a localização de uma instalação muito importante aqui a Main Station em Berlim e é cercado por institutos muito interessantes muito renomados o Museu de Arte Contemporânea o Hamburger Bannhof e aqui nós temos nessa avenida aqui o Museu de História Natural e também é um museu muito conhecido no mundo todo de muito prestígio no geral nós estamos numa área que é conhecida pelos termos de medicinas ciências naturais e arte ou seja nós temos um perfil muito específico nessa área de Berlim além disso nosso museu é parte do Charité o Charité em Berlim engloba tudo que tem a ver com a academia e com a medicina universitária o Charité atualmente compreende quatro grandes campos localizados aqui campos históricos em Berlim o Charité serve duas grandes universidades uma universidade médica e um hospital universitário e a Universidade Humboldt além disso o Charité tem diversas conexões dentro de Berlim com todos os tipos de diferentes organizações universitárias e extra universitárias como já foi mencionado os institutos Max Planck associações Humboldt e etc e etc bem como a academia de ciências também tem diversas conexões com a fundação Humboldt e sendo assim é uma organização muito forte que compreende no momento aproximadamente 19 mil pessoas que trabalham com e para e na Charité então esse é o histórico do lugar onde eu trabalho o Museu de História Médica só um pequeno membro do Charité como um todo agora então vamos começar a embarcar nessa jornada que eu prometi para vocês a história da medicina se nós perguntarmos a primeira pergunta quando é que tudo começou quando é que começamos a examinar o corpo humano de forma moderna nós podemos também começar com essa imagem que vocês talvez tenham visto em outros contextos e vocês podem estar bem familiarizados com essa imagem o que nós vemos aqui é uma dissecção pós-mortem uma aula que mostra a forma de ensinamento da anatomia na época medieval europeia esse conceito foi inventado por um anatomista bolonhês no início do século 14 e se nós dermos uma olhada mais de perto nessa foto nós vamos ver que aqui temos um professor que está sentado bem convenientemente e distante do corpo e ele está demonstrando e explicando a anatomia humana não diretamente a partir do livro perdão não diretamente a partir do corpo que está na frente dele mas sim de um livro ele está lendo dando uma aula o corpo também está na foto e nós temos aqui uma pessoa que está fazendo a dissecção de acordo com o texto que está sendo lido para avaliar o que o texto está descrevendo diretamente no corpo olhando para os alunos que estão em volta eles não estão muito interessados em examinar o corpo e o que o cirurgião está fazendo eles estão conversando uns com os outros ou talvez ouvindo a aula uma mudança programática acontece quando na primeira metade do século 16 Andréas Vesalius professor em Padua na época realizou a sua própria forma de demonstração de anatomia e foi diretamente para a mesa de estudo junto com o corpo e nós mal podemos vê-lo aqui cercado por todos os alunos que estão super empolgados ao observá-lo fazer dissecar o corpo manualmente e também está dando a aula oralmente para os alunos sobre o que ele vê aqui aqui vemos o famoso trabalho dele de 1543 vemos aqui a face dele olhando para nós e nós somos atraídos a seguir suas mãos e mostra estruturas importantes do corpo humano fresco que acabou de ser dissecado na mesa de dissecação agora as mãos mudaram de posição e ele está atraindo o nosso olhar e nos dá também algumas dicas de que não se trata apenas do corpo que está sendo dissecado por ele mas também se trata de outros elementos importantes envolvidos aí provavelmente no livro o texto está ilustrado aqui e também descrito o que os alunos podem ler e aprender sobre anatomia também temos um esqueleto aqui e está representado então não temos apenas aqui o corpo mas também outros elementos se olhando aqui próximo à mão direita dele na mesa também temos outros objetos interessantes temos aqui um bisturi de dissecação temos uma esponja temos também um papel e um lápis então ele está tomando notas e está provavelmente fazendo alguns diagramas a partir de sua observação e ele obtém a partir de sua dissecação que está sendo feita de forma pessoal então há toda essa complexidade no desenho que fala de todos os tipos de perspectivas e todos os tipos de elementos diferentes agora se nós nos ativermos as ilustrações mais bem conhecidas que foram publicadas em seu próprio livro nós podemos então olhar mais de perto esses músculos humanos desculpe interromper o pessoal no youtube está nos dizendo que a apresentação agora está mostrando os dois slides ao mesmo tempo então não sei se você consegue mudar para uma visualização em que nós temos apenas um slide sendo visto desculpe te interromper é que vocês estão vendo a próxima lâmina é que eu não sei como fazer isso como mudar isso será que nós podemos deixar assim sim sim tudo bem bom desculpem não sou muito especialista aqui no mundo digital peço desculpas mas voltando voltando a esse essa representação de músculos anatômicos nós vemos aqui a anatomia de um homem de idade mediana de boas proporções e por um lado ele está morto obviamente mas por outro lado ele está sendo representado como se estivesse vivo e nós temos também não um indivíduo a anatomia apresentada é anônima ele apresenta uma imagem normal da anatomia humana e se nós olharmos outras ilustrações do livro do Fábrica Vesalius nós vemos outros estudos da anatomia seguindo o bisturi de dissecação de cima para baixo por assim dizer que significa que a nossa visão é levada de fora para dentro e essa é uma estratégia de fazer a ilustração anatômica não só da parte anterior como também da parte posterior olhando mais de perto outros desenhos que nós encontramos nesse livro de ilustrações temos um outro princípio que ele criou para direcionar a visão nós temos não apenas a visualização da figura inteira nós temos close-ups funcionais e também temos close-ups em órgãos isolados onde nós temos aqui uma visualização vesaliana tripla que é frequentemente repetida não só nesse tratado mas também em outros muito bem não só os anatomistas abriam o corpo humano naqueles tempos também tínhamos artistas e um dos artistas mais famosos e nos deixaram suas ilustrações anatômicas fabulosas como todos sabemos a Leonardo da Vinci e examinando mais de perto sua ilustração anatômica nós encontramos outras formas de direcionar a visão a nossa visão e a visão histórica dos leitores por exemplo aqui nós temos a anatomia do ombro e do braço e antebraço do corpo humano que é rotacionado diante dos nossos olhos é o princípio da perspectiva múltipla outra ideia que ele inventou foi de reduzir parte das estruturas anatômicas aqui nós temos os músculos peitorais e foram reduzidos a feixes para direcionar a nossa visão para além dos músculos e nos dar uma ideia então das articulações e estruturas mais profundas e do que elas consistem nesse cadáver e ele inventou também um forte princípio que foi construído mais tarde em 3D a ideia de criar uma figura transparente um homem ou uma mulher transparentes nós temos aqui então o princípio onde nós vemos as linhas externas do corpo humano mas a nossa visão também é levada por debaixo da pele para o interior do corpo para nos concentrarmos em estruturas especificamente interessantes como a coluna vertebral aqui ou alguns dos vasos mais profundos dentro do corpo mas o que é interessante é que a nossa visão é levada para dentro e começa a se reverter de certa forma porque nós terminamos talvez da nossa percepção vendo a parte exterior o formato do corpo humano então existem formas anatômicas de direcionar a visão e há também formas artísticas de direcionar a visão quando falamos da anatomia humana agora se examinarmos as faces com ambas as formas de visualização há algumas diferenças não sei se vocês concordam mas a face de Vesalius aqui em sua representação do homem de músculos parece ser desindividualizada parece refletir uma anatomia humana anônima não é o que acontece quando nós examinamos de perto a face representada por Leonardo da Vinci Leonardo deixou partes da face dissecada intacta para serem vistas a partir do exterior temos a boca o nariz as orelhas os olhos todas as características que constituem um indivíduo então para Vesalius foi interessante era interessante mergulhar na parte interior do corpo humano e o objetivo final de Leonardo da Vinci era na verdade entender o corpo humano a partir do interior mas reconstruí-lo em geral no final de forma individual em seu ou a sua expressão quase anatômica voltando a questão dos elementos do que Vesalius apresentou em suas ilustrações nós temos aqui restos humanos e voltando novamente aqui ao mundo da arte nós temos muitas reproduções do corpo humano que foram feitas em todos os tipos de elementos diferentes em gesso madeira e também em um material muito influente em cera aqui nós temos um exemplo muito preliminar e talvez muito sofrido em cera de Leonardo da Vinci ou Michelangelo conforme foi atribuído em que os artistas tentam reproduzir em cera o prazer próprio ou também para fins de estudo aqui nós temos o que é chamado de boseto de cera e nós temos o homem de músculos em uma certa postura e muitos estúdios possuem essa figura para fins de ensinamento da anatomia humana e no fim das contas se trata de imaginar o cenário da pele e o desenho das câmaras mais profundas da musculatura o projeto aqui é entender o exterior do corpo humano a partir do que está contido no interior dele aqui nós tivemos um grande período de reprodução do corpo humano em cera e isso ocorreu no século XVIII e na abertura desse século XVIII nós temos um modelo de cera anatômico que para mim é um dos modelos mais fascinantes jamais feito o que nós vemos aqui é uma clara síntese de ambas as tradições a tradição artística e anatômica de representar a anatomia humana podemos ver aqui a linha divisória que percorre a face na parte superior nós vemos por baixo da pele nós temos aqui uma anatomia humana muito bem representada claramente anônima do lado esquerdo nós vemos a face de um homem que acabou de morrer vemos em seus olhos e vemos também nas narinas que contém sangue sendo expelido das narinas e da boca ou seja o momento da morte do indivíduo foi congelado e ele pode ser reconhecido por um lado e por outro lado existe uma anatomia claramente anônima ou seja através desse modelo feito por Giulio Gaetano Zumbo artesão e modelista médico no final do século 17 a idade de ouro a era de ouro da modelagem em cera teve início em Bolonha e Florença e vemos o museu Josefino também que existe agora em Viena talvez vocês conheçam se olharmos aqui para esse modelo médico anatômico nós acabamos de comparar com a cabeça de Gaetano Zumbo do lado esquerdo superior talvez vocês concordem comigo que a expressão do rosto no modelo da direita não é tão marcada com características tão individuais assim e esse é o programa agora no século 18 reduzir os elementos individuais mas na verdade trazer o foco para debaixo da pele e tentar visualizar as estruturas anatômicas muito claramente e de forma muito precisa então esse é o programa no século 18 se nós entrarmos nessas coleções de modelos de cera anatômicos nós temos esse modelo triplo temos modelos de cera anatômicos com a figura como um todo temos também os close-ups funcionais e temos os órgãos individualmente representados nessas coleções de modelos de cera a questão é como é que eles podem ser lidos por quem os está visualizando no espaço e isso nos leva a pergunta a uma outra pergunta que é qual é o conceito dessas coleções e o conceito raiz dessas coleções de modelos de cera foi tirado da ideia do teatro anatômico voltando lá ao frontispício de Vesalhos nós temos aqui a grande multidão que está cercando Vesalhos enquanto ele examina o cadáver aberto ele está realmente num teatro anatômico em bancos de madeira que mal podem ser vistos nessa ilustração mas a partir daí a história do teatro anatômico floresceu e se desenvolveu em todos os locais e se desenvolveu em universidades em grandes cidades nós temos diversos exemplos de imagens de fotos mostrando esses teatros anatômicos onde nós temos o cadáver sendo apresentado no centro de uma mesa e a plateia então toma seus lugares na arquibancada acima e todas as perspectivas então são de cima para baixo e o centro onde está localizado o cadáver a apresentação em cera do modelo anatômico roubou a ideia por assim dizer desses teatros anatômicos e o mais famoso museu de modelos de cera o museu Las Pécola em Florença nos dá o melhor exemplo o museu Las Pécola tem 20 salas menores que foram configuradas como quase teatros anatômicos temos aqui no centro uma modelagem cera da figura e aqui onde seria a arquibancada não temos a plateia mas sim os detalhes em close-up de modelos funcionais e agora a plateia é convidada ou os visitantes são convidados a circundar o modelo e examinar todo o modelo em figura inteira e a partir daí então examinar os detalhes dos modelos menores a questão aqui é como a narrativa é lida como ela é passada para o visitante aqui não se trata de modelos apenas aqui na parede nós vemos uma galeria de fotos e cada um desses modelos de cera então foi representado por uma pintura cada pintura teve ou tinha uma um círculo de números e ou uma linha de números e esses números levam então a legenda que pode ser lida mas onde estão essas legendas as legendas estão meio que escondidas escondidas em uma pequena prateleira embaixo de todas as vitrines então você tem que na verdade puxar a a gaveta para ler a legenda e isso foi de suma importância para fazer dessa apresentação um livro anatômico em 3D por assim dizer voltando aqui a esse princípio esse conceito triplo foi básico na conceitualização dos modelos em ser anatômicos no século XVIII mas o século XVIII não apenas tinha coleções importantes em cera mas também em coleções de espécimes anatômicos onde podemos encontrar esse conceito triplo anatômico de vesalhos no século XVIII na história a história da medicina não apenas é conhecida como o auge da representação do corpo humano dissecado anatômico mas também como o início de um novo interesse na medicina e o início de o estudo das doenças no corpo humano de forma mais sistemática os anatomistas então se tornaram patologistas eles estavam interessados em doenças ao abrir o corpo isso teve uma influência crucial nas questões dos elementos usados e no direcionamento da visão de quem estava estudando se nós permanecermos aqui na anatomia do século XIX e XX eles utilizavam modelos de preparações espécimes da forma já tradicional proposta por vesálios alguns entretanto também combinavam espécimes e modelos para chegar à base desse modelo por exemplo aqui que é um crânio real sobre o qual estruturas anatômicas foram representadas em cera agora entretanto quando a patologia se torna mais e mais interessante há também aqui a doença localizada na pele ou sobre a pele quando isso acontece do paciente vivo a cera era feita era usada para fazer modelos ou mulage então do exterior nós temos aqui uma representação exterior do corpo doente e com isso a cera era utilizada no paciente ainda vivo e eu vou retornar a isso daqui a pouco se o sinal a indicação da doença era estudado por baixo da pele nas salas de dissecação então eram utilizadas as espécimes as amostras coletadas no laboratório dos patologistas do século XIX vamos agora nos deter um pouco sobre as mulagens com os pacientes ainda vivos a questão é como é que a visão de quem está olhando de fora é direcionada quando nós olhamos para essa face é claro que o crucial aqui são os indicativos os sinais de doença as pústulas a acne e esse sinal de doença só faz sentido para quem está visualizando se a área no entorno daquela área do corpo ainda está sendo representada então ainda é uma combinação aqui da área doente e da área saudável do corpo humano mas o que é mais crucial aqui é o enquadramento o enquadramento que ocorre aqui através dessas estruturas de pano a nossa visão está focada aqui nessa face mas não só na face como um todo mas também principalmente no aspecto do detalhe de um fragmento da face através desses fragmentos de pano que criam então o enquadramento e o enquadramento é a palavra crucial aqui para alguns comentários que eu quero fazer porque o enquadramento já acontece aqui na representação do corpo humano muito precocemente na história de criação de espécimes anatômicas reais nós temos aqui uma criança em uma representação de 1690 e vemos aqui também na mesma coleção de Amsterdã na coleção de Frederic Ruich uma mão e um braço de uma criança que está aqui enquadrada por uma manga de um vestido ou de uma camisa e também nos dá a possibilidade de cobrir o corte que a pessoa fazendo a dissecação teve que realizar para separar o braço do restante do corpo então esse enquadramento se torna muito interessante e para nós ele direciona a nossa visão e também num modelo anatômico normal como aqui a cabeça a cabeça é colocada em uma almofada em um travesseiro ou em um pedaço de pano e isso nos dá então um enquadramento para a imagem e podemos então direcionar nossa visão aqui nós temos grandes trabalhos de ilustração como esse atlas de doenças de pele do século 19 onde nós vemos aqui as roupas o enquadramento no torso no tronco aqui nas mãos e pés nós temos esse enquadramento também como um elemento componente na mulagem todas as mulagens então mostram esse enquadramento bastante típico em alguns casos mulagens específicos tem também uma ou melhor foram enquadrados para fins de ilustração e impressão aqui nós temos o mulagem que vemos no lado esquerdo nós temos ele impresso a boca aparentemente não era importante o suficiente para ser impressa e então foi solicitado que o pano fosse recolocado para cobrir a boca para que o foco fosse direcionado para o sinal de doença que é um tracoma uma doença infecciosa dos olhos então o que esse mulagem nos diz a própria imagem nos diz é uma figura de dois pacientes que formam um retrato individualizado do paciente se tivesse o nome dos pacientes poderíamos identificá-los existem sinais de uma pessoa visíveis nessa ilustração médica e se pusermos uma maquete de cera anatômica do lado é muito diferente porque aqui você vai ver a pele que mostra uma anatomia humana não individualizada o que é irritante nesse modelo é que a gente sente um desconforto alguns elementos aqui como o ouvido o nariz os lábios realmente pertencem ao a parte externa do corpo humano ou seja esse objeto é um híbrido que nos torna que dá uma emoção quando a gente olha e quando nós vemos essa molagem ela não é um objeto individualmente de ilustração ou visualização ela sempre é exposta numa situação de aprendizado com outras molagens como podemos ver aqui no nosso museu essa é a localização original dessas molagens de cera em exibições grandes em gabinetes de estudo na clínica de pele do charité então a ideia é reorganizar os molagens de maneiras diferentes e saber se elas deveriam mostrar doenças específicas ou se aleatoriamente deveriam mostrar essas doenças de forma que os estudantes passassem pelos corredores e procurassem sinais de doenças na pele humana e a pergunta que permanece aberta é como que um espécime chama nossa atenção e como eles são dispostos em específicas salas de ensino primeiramente uns espécimes que foram criados já desde o século 19 e foram mantidos em líquido dentro de um recipiente de vidro essas preparações espécimes têm uma característica única qual é a decisão que o preparador tinha que lidar com ela para quando pegava o cadáver fresco para transferir para o espécime e ele tinha que tomar essa decisão sobre o que mostrar o lado que seria mostrado colocava dentro do recipiente de vidro para que fosse incluído na coleção hoje o vidro é o meio para criar essa moldura e para nos chamar a atenção esses espécimes são dispostos em coleções e se tivéssemos sorte poderíamos ter um museu como nós temos aqui em Berlim e Virchow tinha essa coleção de espécimes em 2.000 metros quadrados em 5 andares diferentes de exposição no seu museu de patologias aqui aqui vemos uma uma visão dos grandes espécimes a gente vê várias vitrines que mostram os espécimes que ele tinha na sua coleção e existia um conceito por trás dessa exposição a ideia era se isso é a representação de uma vitrine uma única vitrine no eixo vertical deveria ter uma referência para um órgão e que levasse para doenças importantes e cada estágio de cada doença específica deveria estar mostrada no seu ao longo do seu desenvolvimento desde o início até o estágio final que poderia ser a morte essa era a ideia do Virchow aqui mostra-se uma série dos desenvolvimentos aqui uma divisão pelos pelo salão ele tinha essas várias vitrines que mostravam em cinco pisos como eu disse era quase um um corpo humano expandido e cada vitrine mostrava um órgão específico e cada órgão era ilustrado ou representado por importantes doenças nos seus estágios distintos e agora as pessoas podem andar pelos corredores e ver essas representações patológicas do corpo humano isso é o que nós temos hoje ainda do legado virtual nós ainda temos algumas vitrines grandes aqui o aspecto normal de duas dessas vitrines grandes nós temos nós tentamos também ter uma sequência de fileiras com uma visão para que os espectadores começassem pela anatomia humana através de uma seleção de patologias que levassem a doenças específicas que estão sendo ilustradas e os estágios delas nós levamos esse conceito e adaptamos ligeiramente as expectativas dos espectadores de hoje em resumo era isso que eu queria apresentar para vocês um exemplo que eu acho fascinante em acompanhar as estratégias visuais da história da medicina e perguntar sobre a construção da visão médica sobre o corpo humano isso é um histórico visual muito rico e é muita satisfação termos esse museu e ter essas opções de estudar a história médica e eu espero que possamos cooperar com o Museu de Patologia da Fiocruz nesse aspecto no futuro e gostaria de agradecer pela atenção de todos muito obrigado professor schnalker por essa apresentação maravilhosa foi muito legal para que as pessoas vissem esses estágios da ciência tudo isso que a gente consegue ver nesses exemplos de inovação que o senhor mostrou eu estava comentando que no começo que nós temos praticamente 40 programas na Fiocruz é uma instituição multidisciplinar pessoas trabalhando com diferentes tópicos e a sua apresentação é realmente o que nós esperávamos nesse sentido que chama a atenção de pessoas de várias áreas nós temos algumas perguntas aqui primeiramente Gilberto Rockman está dizendo que isso ajuda a entender detalhes ah ele esteve no seu museu em em outubro de 2019 e agradece por esses detalhes foi foi muito muito interessante para entender os detalhes dos materiais da exposição ele está perguntando qual é o público que visita essas coleções hoje você falou um pouco sobre as visitas do museu mas quem são essas pessoas existem incentivos para escolas visitarem os campos médicos eu não sei se eu entendi a última pergunta se alunos de escolas conseguem visitar o museu o objetivo do museu realmente é atender uma um público de 16 anos até os 99 não é muito dirigido a pessoas de um grupo de uma faixa atária muito baixa porque tem coisas de restos humanos cadáveres talvez não seja uma experiência para crianças então a gente começa com uma faixa atária mais alta também com turmas de escolas que vêm nos visitar nos últimos são dos últimos três anos do currículo escolar a partir dos 16 anos que estão num processo de decidir talvez o que fazer da vida depois da escola alguns deles podem considerar entrar nas áreas científicas e biológicas e para esse grupo é sempre uma visita muito interessante antes que eles tomem essa decisão a a maioria do público são leigos de 60 70% mas também temos parte muito forte do nosso público que vem da área médica são estudantes de medicina também estudantes de ciências humanas e fazem todos os tipos de perguntas sobre a materialidade do conhecimento sobre a história da medicina sobre visualização ações do corpo humano é um público acadêmico mas também profissionais da área médica enfermeiros enfermeiras pessoas que estão treinando para ser enfermeiros fisioterapeutas etc temos também especialistas médicos que também estão interessados mas como eu disse a maioria são pessoas leigas quanto aos artistas ou quanto à arte tivemos sim exposições de arte ou seja exposições médicas que incluem ambos os lados é uma narrativa médica uma narrativa artística e isso foi muito interessante trazer esses ou trazer esses dois mundos para um só lugar e atinge atinge grupos muito interessantes é muito interessante trabalhar com esses grupos outra pergunta que temos aqui eu sei que o senhor sabe mas tem uma pergunta sobre os sobre financiamentos para a conservação desses espécimes desse material de novo eu não consegui ouvir a sua pergunta a Bárbara está perguntando sobre o sobre o financiamento como conseguir fundos para a conservação como que vocês conseguem fundos para a conservação de todos esses itens do museu existe um financiamento básico no do charité do próprio hospital charité e também para ou melhor para manter e para manter os fluidos para conservação é um orçamento anual básico para o museu que não é muito alto e podemos usar esse expertise para as nossas despesas básicas o que é mais dispendioso são situações onde queremos fazer um novo projeto de exposição nós desenvolvemos um padrão de manter exposições boas que sejam atrativas visualmente que tenham um conceito por trás e é um problema que nós temos realmente ainda não resolvido porque estamos sempre começando de zero euros e nessa jornada nós estamos planejando essas novas exposições e para exposição geral o orçamento é ok mas o que nós fazemos com exposições especiais conseguimos dinheiro nos últimos 20 anos mas é sempre muito incerto essa questão de conseguir esse financiamento porque as organizações de pesquisa estão financiando pesquisas então se nós temos que apresentar resultados de pesquisa e republicações então tudo bem mas se é para financiar exposições que não vão apresentar resultados desse tipo as exposições são muito caras então essa resposta vai ficar ainda um pouco aberta Rafael está perguntando se são usadas ferramentas de imagem para fazer visualizações retrospecto eu vi em um dos seus slides esses círculos com os números correspondendo a algumas sessões é uma uma coisa que é o tipo o tipo mais antigo de se fazer esse tipo de anotação de sinalização que tipo de ferramenta moderna vocês usam para dar esse suporte se a pergunta é a pergunta é se temos ferramentas de exames para de examinação para examinar melhor os nossos objetos estamos lidando muito com espécimes e temos que usar instrumentos que são fornecidos pelo charité para examinar pacientes por exemplo o tomógrafo ou ressonância magnética para nós usamos essas ferramentas para fazer as imagens dos espécimes estamos colaborando com o Instituto Robert Kor também para sequenciamento de DNA dos espécimes mês o que é um campo muito interessante porque essa tecnologia de pesquisa em DNA está tão avançada que podemos pegar espécimes mais antigos e esses que estão deixados em fluidos de conservação durante décadas podem ser examinados e podem dar muita informação sobre vírus sobre RNA sobre DNA esses estudos são muito interessantes e temos que fazer essa conexão nós temos ferramentas convencionais também que podem ser usadas em todos os museus como a lupa microscópio existem várias possibilidades de fazer esse tipo de exames o que é interessante é que nós estamos situados num complexo que tem uma infraestrutura científica complexa outra pergunta mais ou menos direcionada nesse campo quando temos essas vitrines que são como museus antigos por que manter esse tipo de exibição como eu disse o museu original o museu patológico tinha essas vitrines ao longo dos cinco andares então primeiramente nós não temos cinco andares que possam servir como as salas de exposição somente três e em um piso nós temos essas vitrines tradicionais é praticamente o coração do museu de onde o museu se originou nós buscamos manter isso de maneira mais análoga possível ao que era no passado então nós estamos reconsiderando essa estratégia a um certo ponto para tentar implementar mídias mais modernas em volta das vitrines isso envolve o trabalho conceitual que nós vimos começando então isso é até meados de 2022 quando vamos reabrir o museu e vamos repensar um pouco como lidar com essa com esse local específico que está sendo feito ainda da forma maneira tradicional nós estamos inclinados a incluir também meios mais modernos ali mas por outro lado não queremos romper o charme da forma tradicional da forma dos tempos antigos é uma realização de uma maneira de apresentar um corpo patologicamente alterado para uma para um público que vem sendo feito desde dois séculos atrás então a gente quer ser moderno modernos por um lado mas por outro lado nós nós queremos manter a tradição a tecnologia com a tradição o tempo está ficando curto então vou pegar mais uma pergunta para concluir tem duas perguntas uma já foi respondida a última pergunta é qual o papel da da ciência numa era de negacionismo científico nós com a epidemia do coronavírus a gente vem tendo essa experiência pessoas que que tem comprado teorias que seguindo as quais a epidemia não existe como que o senhor acha que seria o papel dos museus para trazer esse conhecimento científico para as pessoas de forma que elas possam se informar melhor sobre o mundo científico e como que podem cuidar da sua saúde da melhor maneira possível quando o inaugurou o seu museu patológico ele tinha que apresentar todos os espécimes para o seu público que mostram doenças de uma maneira tão drástica que poderia trazer uma mudança de hábito isso foi uma atitude por volta do ano 1900 é claro nós estamos em 2021 e considerando a reabertura do museu já será 2022 achamos que o museu realmente oferece a possibilidade para que o público em geral que normalmente não tem nada a ver com a medicina veja por trás dos bastidores como os anatomistas que vêm por baixo da pele então eles podem ver algumas perspectivas do que a medicina vê para explicar o corpo humano e como funciona a saúde como funcionam as doenças o que a medicina pode oferecer para remover doenças para ajudar na saúde do corpo humano isso é casa com aquela proposta de ver a perspectiva por trás da pele por trás do corpo humano a pergunta é como que você contextualiza isso para explicar para as pessoas é uma motivação geral que eu vejo porque as pessoas continuamente estão interessadas em assuntos médicos estão interessadas no corpo humano elas querem saber mais elas querem ver por trás por trás dos bastidores vamos dizer assim e isso tem que ter um efeito espelho a gente tem que refletir isso porque nós mantemos esse espécime como ele é por causa desse efeito espelho que os visitantes homens mulheres crianças etc possam estar de frente a uma vitrine e se perguntem o que é que eu estou vendo ali mas o que é que aquele espécie ou aquele instrumento tem a ver comigo será que eu tenho as mesmas doenças que eu estou vendo ali eu corro o risco de ter isso de ter esses mesmos problemas e se acontecer tem esse efeito espelho que é muito frequente no nosso museu acho que é muito fundamental essa questão emocional não pode ser tão não pode ser tão forte essa parte emocional mas a gente não pode subestimar as pessoas a gente tem que libertar a curiosidade delas as pessoas querem estar mais próximas elas querem saber mais então algumas pessoas olham e recuam e dizem não, não aguento mais isso e isso eu diria que aconteceria sei lá com 1% das pessoas essas vão negar a ciência professor muito obrigado foi um grande prazer e uma honra para nós a boa parte quer dizer eu não deveria dizer a boa parte mas vamos reformular pelo menos nós temos ferramentas de computador e internet que nos permite ter esses encontros foi muito bom tê-lo aqui nesta manhã e com esse intercâmbio de ideias com essas informações esperamos recebê-lo em outros eventos e talvez com mais frequência com a ajuda dessa da tecnologia e mais uma vez muito obrigado pela sua presença Marcelo tem uma pergunta será que você pode citar ainda há tempo qual desculpe interromper no chat também colocamos no grupo a Beatriz acabou de colocar no youtube no grupo do whatsapp ah tá talvez então possamos ter um comentário final que seria então essa última pergunta as representações da média mostra as formas como o corpo humano é visto com como da perspectiva da doença e da doença sistêmica as representações científicas podem comunicar isso para a mídia não não escutei muito bem a pergunta se você poderia pudesse reformular tem a ver com a sua resposta de antes sobre a representação da mídia que está ligada como da perspectiva do corpo humano da parte da doença você acha que essa representação consegue mostrar para o público uma representação sistêmica do corpo humano sim essa ligação isso se liga com as nossas ideias que para reabrir o museu temos que ter a possibilidade de não sempre precisar montar uma nova exposição a cada seis meses mas para reagir aos novos desenvolvimentos na sociedade em geral no mundo vamos dizer assim e seria fabuloso conseguir ter uma uma área um local ou até um cantinho específico com materiais de exibição e mostrem novos problemas novos desafios como por exemplo a pandemia de covid-19 e que reflitam a isso instantaneamente isso seria uma coisa que realmente nós gostaríamos de fazer para reabrir porque seria crucial fazer isso para reagir dessa maneira isso seria interessante para o nosso público chegar e ver não somente como que a tradição visual se desenvolveu no passado mas o que isso significa para os dias de hoje como é que isso se vê em 2021 existem potenciais visuais para explicar o que está acontecendo nessa pandemia isso não nem sempre tem a ver com gráficos e números e diagramas esse tipo de elementos visuais esses objetos ou estratégias visuais que transmitem elementos de conhecimento que são cruciais é muito importante dar esse entendimento do que está acontecendo no momento atualmente estamos coletando objetos relacionados a covid com os nossos colegas questões de vacinação testagem queremos estar bem equipados com esses com esses objetos no momento nós não temos espaço para isso não temos um espaço dedicado a isso no museu mas seria bom ter uma uma unidade flexível pequena para exposições pequenas isso seria fabuloso muito obrigado com isso nós concluímos essa sessão gostaria de passar para Vinicius e Cristina a palavra para fazer os comentários finais obrigado muito obrigado Marcelo por conduzir essa discussão com o professor Thomas Schnell muito obrigado a todos só vou passar a palavra novamente para nossa vice presidente de comunicação para após essa apresentação tão inspiradora muito obrigado professor Schnell foi uma delícia foi muito interessante um convite a que nós estudemos mais lemos mais e eu fico muito grata pela sua apresentação muito de agradecer ao Marcelo Pelágio aos inícios por essa oportunidade maravilhosa de estar com o professor Thomas eu achei muito interessante a maneira como ele vai nos contando essa relação da visão que a ciência tem dos corpos das doenças e como que isso chega a percepção do público então por isso que eu fiz essa pergunta em relação a COVID porque me parece que mais do que nunca a ciência precisa estar próxima à sociedade para fornecer informações fidedignas esclarecimentos e como ele disse como o professor falou há uma grande curiosidade do público em relação à ciência então vamos aproveitar isso vamos realmente falar uma linguagem possível reciprocamente tá então muito obrigada passo a palavra aqui para nossa Cris muito obrigada professor Thomas por sua apresentação foi excelente e é maravilhoso ouvi-lo parabéns pelo seu trabalho lindo muito interessante também gostaria de agradecer aos nossos outros convidados que vieram para esse novo seminário de cooperação entre a Alemanha F Cruz organizarem esse evento e teremos os próximos para dar continuidade a esse debate sobre o fortalecimento da nossa cooperação com a Alemanha um grande abraço a todos e todas que estão conosco hoje nos assistindo e aguardem os próximos seminários um abraço Obrigada tem aqui Rita vai tirar uma foto Sim Cris nesse momento a gente pede para que todos habilitem a gente está aguardando finalizá-la no YouTube assim que aparecer Desculpe gente eu estava com o microfone desabilitado estamos aguardando a arte aparecer para que seja encerrado no canal no YouTube mas independente disso vocês podem abrir as câmeras e aí a gente faz aquela nossa foto final Equipe por favor Goretti Leonardo se possível Marcelo Neves nossos tradutores queridos Então então então